Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de commander com apoiadores do canal Começando bem, o Tiger esperou a gente começar a gravar Pra dar o prime, pra dar o subizado aqui na Twitch Tamo junto demais, obrigado pelos 3 meses, Tiger, seu sub já tá aí, ó Registrado pro YouTube Galera do YouTube, faça igual o Tiger, apoiem o canal Ou seja, antes de apresentar todo mundo, já vou chamar no apoia Você pode apoiar o canal com o seu prime, né, com o sub na Twitch Onde a gente faz as lives, né, de commander lá, joga ao vivo com a galera Você pode ser um apoiador aqui no YouTube, sendo membro do canal Tendo acesso antecipado aos vídeos do canal Você pode ser apoiador também lá no apoia.se, barra de aeroplane na alta Pra jogar os mesões de commander com a gente, o link tá na descrição, beleza? E você ainda ajuda o Fire Blast Ainda ajuda o Fire Blast, tu viu o Fire Blast, que a gente tá ali quase, hein Então a gente bateu 140 apoiadores, eu tô muito feliz, cara Queria muito tentar bater 150 apoiadores até metade do ano Vamos ver, vamos ver, Fire Blast Se a gente consegue dar aquele aumento pro nosso diretor de arte, né Se tudo der certo, Fire Blast Olha, o que eu tô ralando por esse canal não tá escrito, gente Não tá escrito, cara, não tá escrito, é isso Fire Blast, aproveita e já começou a falar isso Apresenta e apresenta esse deck aí, cara Boa noite, família Bom dia, boa tarde, boa noite Não, pera, esse é outro canal Esse é outro canal Então, gente Tô de volta aqui, né Depois de anos sem jogar aqui no canal Estou trazendo Um negócio que é tipo assim A gente monta o deck, se diverte com ele Faz os outros chorarem E depois a gente monta o deck Porque a gente só faz o sofrimento e depois para É isso Eu estou trazendo o Soberano Kineck Arral Tá, o que é o Soberano Kineck Arral? Bom, eu olhei a primeira vez a habilidade dele Eu não entendi bolufas nenhuma do que ele fazia Depois eu fui entender o que ele fazia Eu falei, caraca Não é que esse bicho é forte? Seguinte Quatro humanos, três, quatro Ele é um gato nobre Cabe no comandante lá de nobres Que se você não viu o vídeo do Thiago Com o Sai do Tio Vini, vai lá ver Tem um ar de dois E diz o seguinte Toda vez que ele ataca Para cada criatura que eu controlo Com um poder maior que o poder base Eu coloco o número de marcadores Mais um, mais um, igual a diferença Vocês vão ver na prática E eu quero fazer bichões gigantes É isso É isso Quando o cara não tá jogando dinossauro Ele tá jogando com gato É isso O cara é o cara dos Dos animal Dos animal arisco É isso Ó, eu tô vindo aqui novamente Com o Liberty Seguros aqui Liberty Prime É... Bichão Oito, oito Ímpeto Vigilância Atropelar Tem que pagar duas energias Quando ele ataca Senão eu sacrifico ele E eu posso pagar dois Virar, sacrificar o artefato E ganhar duas energias Não é um deck especificamente energias É... é um deck mais voltado Pra porradaria com o Comandante Estou testando o deck ainda É um deck que eu fiquei muito empolgado Quando vi que ia sair É... mas aparentemente Cara, não tem... Hoje em dia ainda não tem tanto... É... payoff, né? Tanta vantagem Pra fazer coisas com energia Pra aproveitar a outra Comandante Principal Então o Comandante Principal Tá no meio do deck Eu tô testando o Liberty É... troquei nove cartinhas do deck E quero testar aí Pra ver se... enfim Eu consigo fazer uma build Que eu acho... Que eu me sinto confortável Na questão da diversão, né? Que eu consiga me divertir bem também Porque não adianta só fazer um deck forte Eu quero um deck divertido E que não seja um deck ruim É isso Seja um deck... é... é... ok pra bom Vamos... vamos ver se hoje Ele se performa melhor Do que da última vez E... temos aqui Nosso querido amigo Toulas Trazendo aí já uma... Como é que eu posso falar? Uma... já uma... Uma velha conhecida do canal Uma velha conhecida Uma staple dos mesões de Commander Aqui do Diário Planalto Que é a panclase E aí meu querido Como é que você tá aí? Esse deck aí Tá modificado? Tá pré-com? Como é que tá? Tá no veneno, hein Tiagão? Tá no veneno Eu gosto Eu vim aí Já joguei... Faz muito tempo Que eu não consigo jogar Aqui no canal Não sempre acontece Algum imprevisto E tal A última vez aí Eu vim... Como eu tava comentando antes Eu vim com uma briga de bazuca Com a faquinha Eu vim com o meu Aragorn Que só tinha cartinha besta E aí eu fui atropelado Aí eu falei Ah não Agora eu quero atropelar Então eu vou pegar os dinossauros Ótimo É isso aí Aí eu vi que tinha o Firezinho aqui Então nada mais justo Do que o mestre dos dinossauros É isso É isso Eu quero receber a benção do Fire Então ao término desse mesão Nós vamos descobrir se eu vou receber Esse deck recebe a benção do Fire Não, a benção da cidade tá separada ali do lado Tem que fazer Ótimo aí Mas não menos importante Temos o Aster Também conhecido aí como Dúvido de Jared Cartalion O nosso, ó Curiosidade Nosso primeiro campeão do pré-compeonato Foi o Korvac com o Jared Cartalion Como é que você tá? Aster Esse deck aí também tá no veneno? Como é que tá? Ah, depende, né? Esse deck aqui Ele é basicamente um Super Friends Trintão É isso Caraca, boa Caraca, boa Fiquei curioso agora pra ver Até porque Trintão aí É um formato que tá começando a despontar Inclusive o Tio Vinho e o Cabrito Montaigne Vai fazer um pré-compeonato Um pré-compeonato não Mas um torneio de De Commander Trintão E eu tô pensando em participar Então já vou ficar de olho aí Nesse metagame Eu tenho que separar as coisas da Epic Pra montar o meu Tritão Trintão Tritão Trintão E caraca, ó O cara veio de Five Color Trintão Então já viram que vai ser um negócio Cara Só um adendo Procurem o canal do Dú, gente Ele montou uma Iurico Trintão Boa Depois deixa Depois largo o link lá no 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 chat da Twitch E depois nos comentários desse vídeo aqui também, tá? Não esquece não Vambora, File Breast Todo mundo pronto aí Equipamos a mão Faz as honras da casa aí Dá o play aí Draw Primeiro draw aqui Eu vou fazer uma Aldeia Fortificada Vai entrar em pé Porque eu vou revelar Uma linda Planície Foil E eu estou passando Humilde Vou comprar uma cartinha E, ó Que beleza Do topo Uma Evolve Wild Já vou virar e sacrificar Pra pegar um terreno básico vermelho Que é o que faltou no último jogo E tava faltando aqui também E é isso Pode jogar, Douglas Valeu Então eu vou dar o meu drawzinho do turno aqui Deixa eu colocar o deck mais pra cá Aí Draw do turno E aí eu vou colocar uma linda tapada aqui Que gera Blue Vermelho e verde É isso Humildas, né? É humildas É humildas Eu acho que vai ser o Duke Vai abrir Vai abrir o Sol Ring, hein? Tô sentindo Eu jogo de 5 cor Não tem espaço Só o ringue é caro pra jogar Pra colocar deck budget, cara Tá maluco Qualquer carta de mais de 2 reais Tem que ser extremamente boa Pra poder ter Exatamente Sabe o que a gente tem A pôr no trintão? Pode seguir Vai lá, vai lá Nem tanto Draw Tô fazendo a torre de comando E já vou fazer um abrir os portões Vou buscar um portão e colocar na mão Olha que delícia Deu? Portão, ó Pode ir? Pode ir Eu desconfio que ele tem o portão Mesizende é caro Mesizende é caro Mesizende é caro Mesizende é tipo 9, 10 reais Putz Eu vou fazer a planície Eu vou pagar 2 E tô fazendo um reunir as fileiras Como ele entra no campo de batalha Eu escolho um tipo de criatura Eu vou escolher felino Tá As criaturas que você controla Do tipo escolhido Recebe mais um, mais um E eu tô passando Os felinos de ser control Tô em mais um, mais um então, né? É isso aí Tinha mais 100 itens na lista de pedido Dos pontos do canal Tirando alguns roubo a VIP De que é VIP Todas concluídas Boa noite Boa noite, Vini Muito obrigado Boa noite, Gospin Primeira vez acompanhando em live Mas sempre tô no YouTube Gostaria de saber do sorteio Da Liga Magic Se não puder ver na hora Onde posso ver se fui sorteado Cara É... Fica acho que na box Na caixa de mensagens Na caixa de mensagens É... Mas só quando você foi sorteado No inbox da Liga, né? Que eles... É, eles mandam Eles mandam É, o resultado eles mandam no inbox Acho que é no inbox Ou na notificação Uma coisa assim Boa, Farizinho Boa Ah... Deixa eu pensar aqui Eu vou fazer esse cara Engraçado que eu tô tentando Fazer o máximo Do meu turno Então se eu fizer esse cara Agora E isso aqui Rapidinho Na volta eu vou fazer Esse aqui assim E tento tremar Então eu não fiz porra nenhuma Agora se eu fizer esse agora Assim Na volta Eu faço esse assim Pau, deixa eu faço esse Eu faço Aí, pera, pera Mas foda-se Eu vou fazer o terreno Vou fazer o terreno virado Foda-se É isso Pode jogar Mano, fazendo os cálculos Pra ver qual que era a melhor jogada aqui Porque, bora, né? Vai que influencia É um terreno artefato Entra virado E ele é indestrutível Que isso é muito importante, né? Pode jogar, Douglas Deve exagerar o grau do turno O meu vai ser um humildas Maravai Pra mim isso aqui Humilde, humilde Humilde, 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 humilde É na humildância, né, mano? Isso aí Me passei Já é o seguinte Já comprei Tô fazendo o portão E passei É o Portas Portas de ex Eu vou fazer um humilde Eu vou fazer um humilde É o quê? O Lambie Holt As criaturas com poder menor Que o da campeã de Lambie Holt Não podem bloquear as criaturas Que você controla Nossa Senhora Toda vez que outra criatura Entra no campo de batalha Sobre o seu controle Coloque o marcador Mais um, mais um Em campeã de Lambie Holt Meu Deus Estou passando Jesus Campeão de Lambie Holt Vou comprar aqui Uh, nice O jogo do Firezinho Começou cedo Bichinho baratinho, né? Dois, três Ó, vou fazer um Treasury Valt Vira de seu nome Uma mana incolor Ou pago x e x Sacrifico E crio x tesouros Aí vou pagar dois Por isso que eu tava fazendo as contas Entendeu? Se eu jogava Isso aqui no último turno Não sei Porque agora, ó Eu for pagar dois E vou fazer um Ciretinho arcano Vira de seu nome Uma mana de qualquer cor A minha reserva de mana Não é um pântano Igual o Spell Table Encontrou ali, tá? Deixa eu ver se ele Se ele Ah, tá de má vontade, né? Se você quiser tratar ele Como um pântano Eu não digo É, vai ficar Porque vai gerar mana Tipo Não vai gerar mana Que eu preciso Eu vou pagar dois aqui E vou fazer Esse camaradinha Assaultron Dominator Custo dois, dois, dois Quando ele entra No campo de batalha Eu ganho Duas Energy Drinks Aqui Pô, essa live Podia ser patrocinada Por um Por um Por um energético, né? Por um energético, né? Caraca Olha aí, ó É, toda vez que o artefato Que eu controlo O ataque Eu posso pagar uma energia Se eu fizer Eu coloco o marcador Mais um, mais um Iniciativa Atropelar É, mais um Iniciativa Ou atropelar Naquela criatura É isso Agora sim Pode jogar Douglas Eu Dei o meu draw do turno Eu sou o Joe O famoso Blayb Sou eu Sou o Joe Descei uma Rockfall Valley Ela entra Em pé Se controlar Duas ou mais Lentes Pé E aí Eu vou Tapar isso daqui Pra castar um alcance De Kodama Boa É o Rampage E aí vai ser Uma planície Pro campo E uma montanha Pra mão E pode ir Duro Ok O Brunão Mandou ali O Brunão Mandou assim Atenção para a quantidade Absurda Em caixa alta De dados Na mesa Do Fire Blast Pô Calma gente Relaxa Relaxa Ele falou que vai usar Ele falou que vai usar Vocês estão Vocês estão Muito equivocados Gente Relaxa Esse Pega uma Base Que bota em jogo Vocês se esquecem Que eu jogo Vocês se esquecem Que eu jogo Pelo entretenimento Eu tô fazendo Um portão Boros E passei Boa É o Passas Rapaziada Jogo bom Todo mundo rampando Na moral Menos o Fire Graças a Deus Tep draw Eu seria Eu seria um sacana Se eu fizesse isso Seria engraçado Depende Depende Poderia tomar Acho que eu vou fazer Pelo meme Pela risada Faz Faz Quem vai rir São quatro pessoas Da mesa Vamos ver quem vai rir Eu vou fazer Um terraço Do condado Tá Ok Vou pagar dois aqui E vou fazer um Arbito Leonino Ai 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 Asaralhou Jogadores não podem procurar Nos seus grimores A menos que paguem dois Ok Pô Ai Asaralhou Ai Asaralhou Ainda bem que eu já Castei meu alcance De quadro Caralho Eu pensei a mesma coisa Já castei Minhas Duas Pô, Faria, você mudou a minha jogada na volta. Eu botei o marcador na Lebe Roach ali. Eu vou passar. Não posso me reclamar. Não posso. Pô, não bateu. Eu tenho uma dúvida. Você é errado. Fala, fala. Eu casto Pelanza e, sei lá, vem um cultivate aqui. Eu posso escolher colocar ele na mão, né? Mas se eu escolher castar ele, só não acontece nada. Ele vai pro Grave, né? Não. Não acontece nada. Por exemplo, se eu não tiver a mana pra pagar. E se eu escolher castar, simplesmente ela casta e não acontece nada, né? É, casta é doada. Beleza. Não é doada, né? Ela resolve, só que você não consegue procurar. Ela resolve, só que ela não faz. Ah, entendi o que você quis dizer. É, você vai ter que pagar... Você pode jogar o cultivate, aí você tem que pagar dois pra procurar. Entendeu? Então, vai... É, se eu não tiver os dois... Se não tiver, aí você não procura. Ela, tipo... Ela resolve... Ela resolve... Ela resolve o que vai acontecer, vai ser. Você vai embaralhar o deck, porque o efeito da carta é embaralhar o deck. Nossa. Entendi. Beleza. Beleza, beleza. Tá bom, comprei uma cartinha aqui. Eu vou fazer um terreno velhado. Uma Prairie Stream. Ela entra em pé, se eu controlo as duas básicas, eu só controlo uma. É isso mesmo, né? Ele vai do Filho de Inés e controlo two or more basic lands. Então, o Faresil me fez mudar aqui a minha jogada. Minha jogada, eu vou pagar quatro. E vou fazer uma Forja Mística. Essa Lamp Holt aí tá dois, dois, né? Dois, dois. Tá. Ó, Forja... E o Rabio é durado três, três. Por causa que ele tá recebendo mais e mais um, que ele é um felino. Forja Mística é o seguinte. Eu posso olhar o topo do meu Grimório qualquer hora. Tipo, agora assim, ó. Eu posso conjurar artefatos. Isso é um artefato? É um artefato. Eu posso conjurar o topo do meu Grimório. Eu posso virar, pagar um de vida e exilar o topo do meu Grimório. Tá? É isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pro combate, tá? Eu vou atacar o Firezinho. Quanto? E eu vou pagar uma de energia. Vou ficar com energia. E vou botar o marcador mais e mais um nele aqui. Ele tá três, três. Vou tomar três. Humilde, humilde. Pode jogar, Douglas. Beleza. Dei um tap. E aí, eu vou dar o grau do turno. Por causa do Firezinho não adiantou nada eu rampar. Por causa do Firezinho, eu... Tive que parar. E Fire, viu? Logo cedo, começando assim. Desceu uma montanha. Putz, que nabo. É onda, gente. Pior que eu tô com um ramp na mão e não vai dar pra usar, né? Então vou pôr. Eu também! Obrigado, Fire. Vou pagar cinco pro Pelanza. Vamos ver o que dá. Tomara que não venha nenhum ramp. Ah, mas só você botando a mão, pô. Aí eu espero. Porque eu tenho o Mato no Rensizer. Eu vou ter que descartar. Não venha nenhum dinossauro, assim. Exatamente. Exatamente. Vou dar o Discover... Discover Kids, vai. Discover Kids, vamos lá. Discover 4. Land. Seis. Ainda bem. Nem ferrando o cultivente, mano. Mano, eu cantei. Cara, na moral, na moral. Não, 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 não. Eu não durava mais baralhar o deck, hein? É, que na moral, parabéns. Clip, clip, na moral. Clip é isso. Ah, tá bom. Porque ele... Como ele não manipula o deck, nem... Acho que não faz diferença ele baralhar. Mas, pô, se eu fosse... É que ele jogou carta pro fundo, né? De repente, é que as cartas que ele jogou pro fundo. Ah, verdade. Talvez seja até melhor ele, para ele baralhar. Mas, é, eu não jogaria isso agora, não, pô. Porque ele... Não, eu vou mandar... Porque o Leonino vai morrer daqui a pouco. Quer dizer, eu acho, né? Se alguém matar ele... Eu vou mover pra minha end, e aí eu vou ter que descartar uma carta. Eu vou descartar esse Dino aqui, 3, 4. Ó, podia usar ele pra tirar coisas dos 6, né? Eu sou legal. É, bravo. Vai vir esse Dino, vai. É, o será que... Uma de cada um, até ele sair do campo. Aí ele pode pagar. Aí ele pode pagar pra poder exilar a criatura. Eu nem ligaria de você fazer esse Dino na volta se tu tirasse aquele Leonino ali. Nem ligaria. Tô fazendo o portão da guilda Azorius. Tô fazendo 4 manas, Cardelion. Ele entra, o Planeswalker morre. Eu olho 7, 7 do topo, e posso pôr um Planeswalker na minha mão. Bravo. Cardelion. Cardelion, 3, 5. E toda habilidade de Planeswalker que você usa, ele ganha um... Um de lealdade a mais. Um de lealdade a mais. Ou seja, se... Tô revelando aqui uma Nahiri. Nahiri, nahiri, nahiri. Vou colocar na minha mão. Então basicamente o efeito dele, por exemplo, no caso da Nahiri, em vez dela subir mais 2, ela sobe mais 3. Em vez dela descer menos 2, ela desce menos 1. Menos 1, boa. E eu passei. Eu passei. Tep, Odral. Fazer uma Planice. Aí eu vou trazer o Homem, né? O Belogado. Tá aqui o Soberano Kinect Ahau. Ele entra, né? Vai desencadear aqui que eu vou ganhar o marcador. E aqui vai tá com mais um mais um. Daí... As criaturas com poder menor que dela não podem ser bloqueadas, né? É... 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 Eu vou... Tá pequenininho ainda, né? Ah, tá pequenininho. Tá tranquilo. Pode ir, pode ir. O Clu tá favorável. Pode ir? Pode, pode, pode. Pode girar aqui. Comprar a carta que eu já sabia que tinha no topo. Vou olhar do topo. Queria comprar essa carta. Ah... Vou pro combate. Eu vou pro combate. E eu vou... Bater... Novamente no Firezinho. E vou... Tirar minha última energia aqui. 4. Pra botar mais um marcador, mais um, mais um neles. 4. Fire, ó. Se eu fosse você, pra não arrumar pra tua cabeça. Bloca com esses bichos que não tá deixando eu procurar, por favor. É, cara. Tomou 4. Tomou 4? Hum... Firezinho. Ui... Firezinho. O Fire tá querendo arrumar pra cabeça. Tá. Eu vou pagar 3 aqui. Vou fazer um... Paladino... Paladino Dance. Uma dança do Paladino. Que dança do Paladino mesmo, né? Não, não. É Paladino Dance, né? É Danze. Danze, não é Danze. Ah, tá. Sei lá que porra é Danze, tá ligado? Pra mim é dança, foda-se. É o falso cognato, é isso. É... Ele é um 3-3 Vigilance Lifelink. Eu posso exilar ele. E aí, cada criatura que eu controlo, que é um artefato ou humano, ganha indestrutível até o final do turno. E aí, eu vou pagar 2. Porra, apareceu aí ele pra vocês? Porque aqui não apareceu, não. Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu agora. Ah, pra mim apareceu agora. Pra mim apareceu. E aí, eu vou pagar 2 e vou fazer o famoso Steelverseer. Joga muito no... Corinthians. No... No... No model de Affinity. Joga muito no Corinthians. Pô. Não é o... Não é o... Gabre... Caraca, esqueci o nome dele. Alberto. Não é o Yuri Alberto, mas joga muito no Corinthians. É... Eu viro, ele coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura artefato que eu controlo. E tô passando. Jogava no final da frente, né? Sabe o que faltou nesse deck? O que faltou nesse deck? Ah, não. É banido. Deixa quieto. O quê? Motor do Paradoxo é banido. Esqueci. Motor. Não, mano. Tem duas coisas que eu quero pegar pro deck, né? Uma eu vou pegar na Epic, né? Mês que vem eu vou pegar na Epic, que é o... A Heterowork Marvel. Motor do... Ah! Maravilha do motor... A Heterowork... Não sei o que lá. E o outro é o Coração de Gonti, que sabe? O que que faz, Coração de Gonti? Tudo extra. Não. Tudo extra, Farizinho. Paga seis energias e ganha tudo extra. É isso. Não, não faz isso. É isso, é isso. Não faz isso que é isso mesmo. É que o Thiago tá indo pro lado. O mais divertido do deck é a energia. Mas eu acho que... Esse comandante, eu acho que ele é um... Eu acho que... Ah, é nada. De energia é mais divertido. Se eu for dar um Coração de Gonti, eu vou ser obrigado a fazer coisinhas no nesse vídeo quando eu remontar ele. Sai daqui, cara. Dá-lhe, amor! Como é que é, meu querido? Ô, Farizinho. Ó, eu comprei a turno já. Eu vou pagar uma pra dar um petzinho nesse bicho que não deixa. Eu preciso rompar. Eu perdi um anti-drop. Três. Pô, se eu fosse o seu, eu tinha dado na outra, porque ele não ia buscar o terreno. Hã? É verdade, ele não tem mano. Eu não preciso de terreno segundo o jogo. Pô, mas é muito triste que a gente precisa rompar, né, cara. É bem engraçado. Mas é isso aí. Você ganha o seu terreninho aí básico, fale... Ah, é básico? Ah, é básico. É básico. Eu quero espalhar. Fiquei tapado. E aí, eu vou gastar o meu fatinho de cucu de leite. E aí vai entrar a do turno também, mas eu não vou poder... Eu não vou poder fazer nada, aí eu já vou passando. Vou buscar as duas lentes básicas. Pode ir indo, sim. Tap. Vamos. É isso. Que maneiro. Fazendo um terreno verde aqui. Verde inverdoso. Ai, ai, ai. Isso aí, ai, 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 Fire Blast. Isso aí, ai, ai. Não tem. Tu que... Tô fazendo domínio dos cabaretes. Eita, pô. Três da manutenção, revela a cara do topo. Se for uma criatura, o Plans Walker, eu coloco na mão. Quase ao contrário, eu posso colocá-la no fundo. Eu vou com o cabarete. Vou pagar três. Tô fazendo um Dovin. Dovin? Dovin. Mão do controle. Artefato. Magic Santana e Feitiço dos meus oponentes custam mais. E ao menos um, eu previro todo dano que a criatura causaria ou receberia. Eu tô dando menos zero, porque como eu tenho o kart, vai custar menos zero. No campeão de Nobhold. Ela não causa dano em você. Previro todo dano que seria causado ou sofrido pela criatura. Tá, mas a você e a campeã de Nobhold não sofrem dano. Não, não. A campeã de Nobhold não dá dano em nada nem ninguém. E nem sofre dano de nada nem de ninguém. Tá? Isso. Pô, mas eu não gostei desse bagulho de artefato custou uma massa. Esse cara é foda demais. Tá vendo? É permanentemente. É permanentemente? Não, até seu próximo turno. Não, até enquanto eu tivesse subindo ele. Que susto. Eu falei, caramba, esse play is over. E eu passei. Ele é bom. É. Não, é porque eu vim cinco centavos que ele é ruim. Pelo menos ele seria roubadíssimo. Passei. Vou fazer aqui uma floresta. Aí agora, o que que eu faço? Não, gente. Passar não é uma opção boa. Quatro manas aqui. Cinco, na verdade. Tô fazendo regal caracal. Outros gatos que eu controlo recebem mais um, mais um e life link. E quando ele entra no campo de batalha, eu crio dois gatos, um barra um. Então eu vou bater aqui, botar aqui. Imagina que esse aqui é o free do Jon Snow. Eu tenho que fazer token de gato, é isso. É. Aí, o que que acontece? Vai ter o mais um, mais um, por causa do encantamento aqui. E daqui também, das dois. Certo? Todos os outros gatos que não foram regar o caracal, tão mais dois, mais dois. É. E life link. Na verdade, três três, na verdade. Três três, life link. Senhores, precisamos de uma global, senhores. Aí aqui, como eu trouxe três criaturas, três marcadores, mais um, mais um. Então vai pra cinco. Daí, é aquilo, né? É aquilo. As criaturas com poder menor que o da Kappa de Leibhold não podem ser bloqueadas nesse turno. Não, não podem bloquear. Não podem bloquear. Ela tá seis, né? Aham. E o meu... Nada bloqueia. É. E o meu... É, nada bloqueia. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um carinho no Dovin. Ok. Só que triggers. Você vai aumentar o poder dele em mais um, né? Mais dois, no caso. Mais dois. Mais dois, certo? Aí, vai ter mais dois aqui. Ah, nossa querida ali, Leibhold, vai pra dez. Tá. Sem problema. E dobra igual a diferença. Uhum. Eu coloco marcadores igual a diferença. Cara, esqueci desse bicho. Toda vez que ele ataca, pra cada criatura se controlar com um poder maior, que o poder da base, podia não abrir uma... Encontra a diferença. Ok, então morreu aqui, né? Ela tava com cinco marcadores, aí você botou mais cinco. Exatamente. Caralho. Morreu o Dovin. Aí eu ganhei... Perda aí. Trigger. Morreu o Dovin, eu tenho o trigger do kart, tá? Tá. Eu ganho sete de vida, tá? Ok. Caralho. Eu vou dar o trigger do Dovin, eu vou olhar sete do topo. Tudo bem. Aí, eu... Aí, agora eu tenho... Dois toques de gato. Cinco, cinco, com o Life Link. Eu tenho... Eu tô revelando o Obnix. Obnix, ali está. Eu tenho o gato, o Regal, né? Que ele tá quatro, cinco. Tá cinco, cinco ele. A Lambyholt, que tá onze, onze. E o Soberano Kinec, que ele tá três, quatro, cinco, seis, sete. Sete... Agora, agora eu entendi, ô Farizinho. Porque que você falou que esse deck, né? A galera não gostava muito. E por que que o pessoal pediu pra te focar? É isso. É. Faz sentido, faz sentido. Muito certo. Mas eu amo minha comunidade, eu só queria dizer isso. Uhum. Tá certo. Tô passando, Thiago, pode ir. Mas olha, Thiago, eu te ajudei. Porque agora esses artefatos custam valor normal. Não foi isso que eu vi, não, viu? É, eu prefiro pagar uma a mais pro mesmo artefato do que ter um bicho 10, 10 na mesa que não deixa os outros bloquearem e tal. Onze, onze. É. Quantas na mão, Fariz? Eu, três, amigo. Beleza. Esse cara tem uma carta que eu acho que eu vou te tirar do deck. Cara, eu vou pagar quatro manas aqui. E vou fazer um simulacro solene. Quando ele entra, eu busco um terreno básico, coloco o campo de batalha virado, e depois embaralho. Vou buscar um. Vou buscar outra montanha. Já tem duas planícies e duas ilhas. Uma moto. Duas planícies e duas ilhas. Uma moto. Duas moto. Duas linhas. Pô, se ficar um Sol Ring aqui no topo, vai ser porra, delícia, hein? Já cansou? Moleque, já cansou? Sol Ring no topo e depois. Sol Ring no topo. Sol Ring no topo e duas linhas de básico depois. Cara. Eu achei que fosse. Moleque. É, eu já cantei o Cultivate no Discover. cara cara eu achei que fosse só o rio moleque meu deus tá eu vou fazer o terreno do turno e eu vou fazer o terreno do turno toda vez que fizer o visual qualquer cor né tá beleza aí tu tem pera os gatos que entram são 22 eles estão 55 e os que entrar passivamente recebe mais dois mais dois é os gatos que é isso aí é porque eles receberam mais um mais um do encantamento e mais uma legal aí o trigger do bicho que atacou colocou mais dois marcadores 22 a gente criou o controle power greater than the ah pelo amor de deus velho o cara assim eu não sei vocês mas assim para mim o jogo já acabou tá ligado tipo é isso eu vou a fé meu gafanhoto tenha fé é tipo se você não tiver eu tô ligado que é desesperador que você não tem como mas você sabe a cena do commander quando alguém é muito ameaçador ele mata a mesa inteira é olha só vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu deixar deixa eu me fazer mais claro o o estado de borde do fire blast nesse momento se não rolar uma global em dois em dois turnos ele é assim contando com esse já se ele jogar mais dois turnos e sem global acabou não existe o panorama onde a não sei que ele fazer aí eu não vou atacar mas aí o cara é assim na real eu não preciso uma global uma pontual na campeã de lambehold já resolve o problema é é é tá beleza já dá uma ajuda já dá uma ajuda só que tem dois no na campeã campeã é longe aí a gente vai poder bloquear mas o problema não é o problema é que não é porque a gente tem a resposta ainda bloqueando ele vai vai ter tipo assim ele vai ter tipo três bichos que vão ficar sei lá 10 10 daqui a pouco com o lifeline Ah mas isso aí dá para a gente dar tempo de achar global né vamos lá então vamos ver eu tô tá tuas mãos Douglas tá e e e e aster eu eu tenho duas cartas na mão e as duas cartas que eu tenho não resolve a gente buscar coisa era melhor se ele tem resolvida lambehold tá ligado é então eu tô começando a pensar nisso agora porra é eu preferia não ter rompado tá ligado aí a decisão é de vocês não é minha tá verdade verdade e passou chegou já passou tá bom dei um tep vou de um grau e aí eu vou pagar eu tenho eu vou pagar três vou descer esse dinheiro aqui é aquele dinheiro que só pagando é e aí eu vou passar para mim para você fazer falta encantamento eu vou lá descobrir quatro com esse dele vamos ver cinco o grande ao efemeral eu vou que eu estava efeberal é uma vez por tudo na possibilidade da pontulada é só que a do objeto né se eu brincar ela ela passa a ser um novo objeto e aí liga então eu vou dar o nela brincando ela e é o efemeral eu posso gastar depois na minha próxima manutenção ele já tem rebote né bom então eu vou dar o discover quatro aqui de novo e aí tá que merda é um dinheiro que quando um dinossauro que o controle da dano de combate a um player eu compro uma carga tem vigilância e alcance você jogou logo o dia do que exila os bichos e aí o cemitério e calma mas calma Thiagão tem a fé você tem fé não deu para perceber homem de como que é o nome desse bicho aí que o meu spell table cansou é o altiçalo curioso é curioso ele entrou de curioso mesmo é curioso e aí e aí e aí o doideira o o faibezinho bateu só com um bicho tá com um monte de bicho em pé ainda né velho mas os bichos não tem ímpeto pô não é é verdade esse então esse túnel e ele brincou é o pelo eu não pode bater porque ele brincou e mesmo foi dito e aí eu foda menino tá bom passei passei pode ir vamos lá não tem nada de emoção nada 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 então acho que eu tenho depende do que ele vai fazer ali tá ligado eu vou deixar no suspense vamos ver eu vou esperar o pai dele aí você me complica porque eu vou te explicar tem dois cenários um cenário se você fizer no seu turno e ele tiver uma uma heroica interveixo eu consigo fazer alguma coisa no meu no segundo cenário ele não tem não ó eu não tenho verde em pé e eu não tenho essa porra aí essa porra aí eu não tenho heroica interveixo no deck tá na verdade eu nem tenho na essa porra tá bom revelar não é antes revelar vou colocar opa desculpa achei que tinha passado passei pode ir não pode ir vai ok então ali vai amigo abrir é o que é grau do turno de portões incendiados vai não explosão de Duna eu escolho uma criatura tô se gostando que ela destruiu tudo o resto Deus vai responder eu vou enfиниar o que é depois vai passar eu vou responder mas você responde primeiro tá eu vou pagar um para sacrificar o terraço e buscar um terreno eu falei eu vou pagar o medo é ele voltar a eu vou responder sacrificando o paladino para dar indestrutível para cada humano e criatura artefato que eu controlo tem uma duas três criaturas artefatos aqui eu vou responder sacrificando ele cara se deu bem eu vou responder pagando 13 e causando uma restauração Êntica e aí eu vou eu vou responder rampando né como eu controlo um bicho com poder 4 superior e busco três básicos eu vou sacrificar uma floresta mesmo buscar três básicos eu vou pagar um aqui também para sacrificar esse cara e destruir um canto até um encantamento ou artefato podido aí tem que dar mais um dos gatos é mais um dos gatos poxa o pai perdeu tudo tadinho perdeu tudo tá morando de aluguel vai perder o encantamento dele também tadinho ele merece cara você tá com pena leva pra casa porra mas é um artefato foda deixa eu ver o artefato todos eles você não perdeu nada nessa hein Tiagão eu perdi pô tinha que sacrificar o paladino só os bichinho aí pô deixa eu ver assim tá bom vai vai mas não sai mesmo com muita broma não sai tá aí eu passei ele merece cara pô fica com pena não ele merece eu vou fazer uma floresta eu vou pagar a situação fica crítica e é o deck de 30 reais que tem que resolver para pegar três semanas eu vou fazer uma vida devoradora pela vez que o jogador congelar uma mágica coloque o marcador mais e mais um na hidra né daí eu vou pagar 5 eu vou fazer um decreto de ele ódio criatura de controle recebe mais dois mais dois carai só isso nada de graça é que eu tô passando caraca tá no passo eu vou virar o simulacro solene caralho aí é foda né Tiago eu vou virar o silvers e botar o marcador mais um mais um e cada cada criatura artefato que eu tenho aí eu vou virar comprar olhar o topo caraca não acredito velho eu tô contrário né mas tudo bem a despensa aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete semanas a gente os três básicos que eu coloquei a gente fez isso daqui tá um monte de cara ok e esse bicho tá a hidra tá 33 né o que que ela tá mais um mais um ele conjurou uma mágica né quando ele é uma mulher ou depois dela na verdade é tá inteligente eu vou pagar dois aqui eu vou fazer uma Mind Stone e aí agora eu vou pagar cinco sendo uma vermelha uma azul e uma branca e eu vou conjurar vou fazer isso aqui direito né para ver se aqui deixar uma vermelha em pé e aí eu vou eu tenho que pagar mais dois eu sempre esqueço que eu tenho que pagar mais dois porra tá pagar mais dois aqui então não fez diferença nenhuma vou fazer um comandante tentar fazer meu comandante vou botar o marcador aqui na hidra por mim então sem resposta sem respostas combate então a hidra ela tá cinco cinco é e aí eu tenho eu tenho a evidência aqui do e do pé eu vou deixar no topo mesmo é a eu vou eu vou no farizinho mano vou com liberty e com os outros dois só que aí como eu tô sem energia e e caralho agora que eu percebi você não pode bater bater faltou uma mana parece que não tem para mim bater não é mesmo energia ele pode ter não tem é mana é não tem mana para pagar pior que eu eu tenho que a porra do coisa tá no topo que não tem a como é que eu sacrifico esse bicho cara que inferno você pode virar o que eu perdi não ou então eu posso não ser burro quer ver e eu posso não fazer a mais toni não é isso não vou ter não vou ter mana calma você fez a mais um dois três quatro cinco é eu fiz a mais toni então o marcador né então o que eu boto mais marcador não é é mas eu vou eu vou eu vou ter que voltar porque senão não vou conseguir fazer eu vou pagar cinco vou fazer o liberty aí agora sim eu vou bater com o simulacro e com o assaltron no fire e aí eu vou pagar as duas semanas aqui virar o liberty sacrificar o simulacro e dá um e ganhar duas energias não é isso que você não bateu com o liberty eu batia com o liberte só que eu eu tive que virar ele para fazer habilidade entendeu que aí tem que ser matéu e girou tem duas energias mas vou ter que gastar duas energias para ele aí dou um grau é isso pronto agora agora fez sentido pronto tô batendo cinco e oito aí 5 e oito 5 e 8 bate doido amigo bate doido oito comandante tá então tô virando estilo versículo para botar marcador aqui e no comandante então bati 9 com comandante mais 6 com o assaltron eu tomo mais dois no caso isso mais dois oi e vou fazer o burry de ruim é vira de cinema manda encolou o pagador sacrifica ele devolve um artefato cemitério para minha mão e eu vou passar para o jogador glass tô com duas cartas não três na mão como vocês sabem qual é porque enfim voltei né é que show o tap vou dar o meu down final é um é o draus é o draus é o draus não me resta muito deixa eu ver se eu só tenho o pelanza custa sete e eu tenho é eu vou pagar o set do pelanza vamos lá um só ver aqui rapidão quais coisas que eu poderia precisar mas acho que não vai sobrar mas tudo bem vamos lá um dois três quatro cinco três não sei sete dois três quatro cinco seis sete tá pago mas é que fiquei exilado para sempre porque não tinha algo né o primeiro aqui e vamos dar o discover quatro torre do relíquio é um dinosinho ó 66 que fala que toda vez que ele ataca enquanto não controla outro dia e ele fica espunado né ele ganha um marcadorzinho ele ator do ator do ator do amanhã todo o quê da morgana é e não tem um índice na minha mão tô passando gente pode ir e ele ele ganha também o cadins que tava vendo aqui agora é você casta né então vai para ficar quatro marcadores aqui agora eu vou revelar o topo é uma vrasca vou colocar na minha mão é a vrasca é a vrasca vou dar o draw do topo é a vrasca vrasca eu tô fazendo um juramento de guiriam e não tem um canto jura eu faço dois cor aliado e aí e aí por quatro manas eu tô fazendo na rir na rir ela vai entrar com o marcador por causa do adicionar por causa do jamais de guiriam eu tô dando mais três dela e eu vou descartar uma carta tô descartando uma ilha vou comprar uma cara eu tô fazendo o portão por enquanto eu passei ok beijos eu compro caraca esse engraçado aí não ri não eu vou botar ele no próximo turno mas tudo bem eu vou pagar seis bônus aqui eu tô fazendo o o que não é que a raul de volta tá bom aí aqui vai para sete e botas aí o fai tem nada e bota para que gatos não usam botas ué tem um desenho aí o fai tem um desenho é verdade é verdade eu esqueci tudo passei passou passei pô tá de boa firezinho nunca errou só quando ele achou que tivesse a minha hidra minha hidra está 9 9 tá tá bom draw legal deixa eu sei o que que é vou olhar o topo vou apagar um aqui e vou jogar o o wafers bobble do topo do grimorio apagar 2 giro sacrifico ele procuro o teia no base coloca o campo de o lado depois eu chuflo o ui senai se porra isso é na esse cara é vou pagar outros dois aqui e vou fazer aqui ó o plasma castor que a turma equipada é mais mais um toda vez que quiser equipada ataque eu ganho dois marcadores de energia eu posso pagar duas energias escolher uma criatura que está bloqueando a criatura equipada e joga uma moeda se eu ganhar eu exilo a criatura do contrário causa um de dano a ela e bosta né o fai tu botou mais dois marcadores aí né na hidra e saída tá conta agora faz que mal lhe perguntas o alô a hidra minha hidra tá 9 10 11 12 12 12 12 fora o baile né é isso aí eu não vou dar algo nada por enquanto eu vou tentar acertar a mão se quiser destruir não tá maluco eu tô de boa tô de boa a pensar aqui só um pouquinho e eu vou eu vou pagar dois aqui é só pagar direito aqui para esse esse e aí eu acho que posso pagar esses dois fazer outro não vou eu vou pagar dois para equipar o plasma no meu comandante ele vai ganhar mais um mais um e toda vez que ele ataca ele toda vez que ele ataca eu ganho dois energias e enfim é isso e aí eu vou pagar mais dois para agora finalmente fazer aquela mais de stonezinha gente quanta coisa que você fez você fez com só de mana com o que e pouca mana você fez uma 5 mágica eu fiz uma duas duas três três e equipei o bagulho é que eu fiz dois bagulho de custo 2 e um bagulho de custo 1 né enfim vou combate e e eu batia na na rire na rire na rire e faz ela ela remove agora que eu me liguei o menos oito da na rire pega bicho ele já tem já tem o exatamente foi pago para ver eu queria pagar para ver tá ligado eu queria pagar para ver cara caraca que que ele pode ter muito absurdo ele faz o que menos eu busco uma criatura o artefato coloca em jogo ganha ímpeto e depois volta para mim a mão em jogo é carai se eu não bater na se eu não bater na rire agora o aster e pagar para ver você promete não não me não é muito bom eu não vou não foi sei lá né cara aí não te zarela muito eles eram né todo um pior que não meu a todo mundo tá ótimo é isso vida que segue segue mais cara eu vou bater só no vou tentar bater só no douglas por enquanto eu vou vou seguir a ordem do dos turnos aí batido no fai agora batendo dois depois eu vou tentar bater no ar não é não mudou a ordem então não porque eu tô no meio porra como é que eu vou como é que eu vou me bater não posso bater porra é isso quanto é 9 9 9 não 10 né por enquanto 10 9 10 por enquanto 10 por enquanto chegam por enquanto 10 10 de comandante comandante nossa senhora o problema é bater 21 por 21 que é foda e é isso é né tô passando é isso tô passando é só anotar o dano de comandante aqui é de ar terminal tá 10 é isso tá bom eu vou pagar três o ritmo dos selvagens minhas criaturas tem raios né não podem ser conteradas e aí os bichos não tô que isso que eu controlo eles ou entram com mais ou mais um no campo ou eles entram com e aí e aí eu vou pagar duas verdes pai oi que dinossauro que vem com duas vezes por duas verdes a armassauro duas vezes duas vezes eu tenho 10 de poder no campo alta a gautazinha pô a gautazinha de lei minha a gautazinha linda o maluco vai discover a 12 é isso peraí 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 eu tenho que botar mais dois dois marcadores na verdade é peraí é quando é quando entra né é isso aí não dá o descuquei aí eu vou escolher que ela vai entrar com reis mais um mais um 4 a menor meu deus e vamos dar serviço e aí ele diminuiu em um curso de dinos meus que eu faço um on color é de criatura é de criatura é de e aí quando outra criatura entra no campo ele dá dois de dano nela e aí se ele fizer isso ele ganha mais dois mas ela acabou de assumir que só tem dinossauro no deck dele não tem o xenago só tem dois bichos que não é dinossauro eu acho que no meu deus castei os meninos aqui cara coloca o deus da orgia em deck de dinossauro a que ponto chegamos acho que no meu deus os únicos que não são dinossauros e a atla na verdade o que não é dinossauro é humano que é de salão que interage com dinossauro e onde que o xenago entra nisso não mesmo que xenago que não é xenago que não é xenago eu faço não faço faço não faço eu tenho que chegar eu podia tentar devolver 12 atropelando eu não chego que chega um bateu doeu é 10 eu ia eu ia só tomar assim tipo mas eu já eu vou eu você jogo aberto eu só vou tomar se tu me bater 12 aí eu só vou tomar não vou falar não vou fazer nada é isso eu só tô pensando ali que aquela tô com medo da na rede pode tirar minhas coisas né tem isso aí também então ela não vai te atras coisas você não virar elas né mas eu tenho aqui meu deck é de bater se eu não virar eu não jogo carilho aí porra aí diz tudo aí disse tudo meu deck é de bater aí vigilância como tá bom o comandante vigilante quem vigia os vigilantes gente exatamente Liberty prime olha para na rir e ri da cara dela né tá bom eu vou direto para o combate não vou fazer isso não vou você mais ousado eu vou com meus dinossos diminuiu um custo vou pagar quatro pelo altissauro do tempo esse legal esse daqui é um menininho que fala que meus todos os outros danos que teriam dados a outros dinossauros é prevenido a não ser um E aí e pb dele vai ter o ritmo dos selvagens eu vou dar mais um para ele Oi e o carinha aqui dá dois de dano nele aqui no caso vai ser um e ele é mais dois até o final do tempo mas ele não tem reche então eu nem vou deixar aqui ó ok e aí eu vou com combate com a galto eu vou batendo na ele ok e com esse maninho 66 eu vou bater no no Thiago que isso ué 6 6 jogou para chump block ó não ó eu tenho é porque ele só pode ele vai prevenir o dano que ele tomar tá ligado eu tenho eu tenho meu comandante tá 10 a 10 cara e a nossa porra de verdade ele não tem vigilância esqueci que ele tem vigilância cara aí foi maluco mesmo se eu não tiver 10 10 ele tem o outro do lado que também tá bem grande e tá 66 o outro e você pode ficar 77 é o rapaz difícil bater no seu viu tá bom então vai ser só lá na rede porque eu tô com medo dela remover meus bagulho mesmo deixar essa ela tá tranquilo E aí ela morreu ela vai morrer trigger do kart olhar 7 do topo foi com Deus fala fiquei nervoso boa noite quando der meu cara hora meu sussurro queria ver como posso receber o sorteio que ganhou em 2018 cara essa vez valeu tu trocou de nick né fiquei nervoso porque eu não lembro ter sorteado nada para ninguém com o nick chamado 2000 2018 para ninguém chamado eu fiquei nervoso mas eu vou dar uma olhada e boa noite pedezinho como é que você tá meu querido tranquilo é isso eu tava sem dúvida bom dia eu tô liguei o domínio dos cabarete pode ficar no topo vou comprar uma carta a caneca mano caneca porra 2018 é mano a gente tá esperando acumular 13 premiações 13 premiações é um cara e olha aí eu vou pensar eu fiquei nervoso manda mensagem para mim no Instagram para ver se a gente consegue desenrolar isso aí tô devendo alguns outros negócios vou ter que no eu vou ter que no nos colheios, provavelmente até o começo do mês que vem. Do ano que vem. Tá no ano que vem, eu vou correr. Mas pra mandar pro Canadá não sei nada disso não, mano. Pro Canadá? Não sei nada de sorteio que eu fiz pro Canadá não, mano. Ele veio pro Canadá. Bom, aí azar do Canadá. Teve alguém alguma coisa no Canadá? Não, a gente já resolveu. Não foi? O Benítez, boa. O que ele faz? Mais um dele, eu compro uma carta e eu perco um de vida, destruo uma criatura. O menos oito, o oponente ganha um emblema e talvez ele compre a carta e perde dois de vida. Eu tô subindo ele. Boa. Matizera, essa pergunta da MagicCon é importante, né? Legal. Quando que vão ser entregues recompensas, tá? Essas recompensas da MagicCon, gente, não sou eu que vou enviar, tá? São as nossas lojas parceiras que estão com a gente aí apoiando a Epic e a Citadel. Elas que vão me ajudar nesse trâmite aí. Oh, isso é legal. Então, não vai ter esse problema de demora, tá, galera? Na questão. Acredito que antes de junho isso esteja resolvido que é a ideia, tá ligado? Até junho mandar tudo pra todo mundo. Ó. Hum. O Fari, tu ainda tá contando as máscaras da Amanda? Eu tô contando. Eu vou fazer uma diversão agora. Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma diversão porque a gente faz o quê? Entretenimento nesse canal. Então, o que a gente faz com entretenimento? Já viu aquela velha discussão que é cinco minutinhos sem perder a amizade? Hum. Não. Fari. Eu te empolquei, Fari. Briga de taverna. Essa carta é boa demais, velho. Seguinte. A criatura-alvo que eu controlo luta com a criatura-alvo que um oponente com a minha esquerda controla. Depois, aquele jogador pode copiar esta mágica e pode escolher novos alvos pra copiar. Legal. A sua esquerda, então, é o Aister, né? Exatamente. Ok. Aí, depois, ele pode copiar e pode escolher novos alvos pra... Novos alvos? Eu não vou copiar. Essa carta nem vai funcionar. É, porque ele vai bater o quê? Com um barra a um? É. Tipo, beleza. Tira meu bicho e eu não vou fazer bosta nenhuma. Vai lá. Sem problema. É mesmo. Pô, essa carta, ela tinha que ser o jogador que tomou... que foi escolhido que tinha que escolher, né? Então, eu que escolho. Eu vou escolher não lutar. É simples assim. Não. Você dá o alvo aí na luta. Ah, nossa. Essa carta é horrível. Essa carta é horrível. Essa carta é horrível. Se ela vai no Douglas, era uma beleza, porque o Douglas batia no C, aí você tinha umas coisas ali. Então, essa carta... O que vindo em mim, nesse momento, é uma merda. É, pra essa carta ser boa, ela tinha que ser a criatura-alvo que você controla, luta contra a criatura-alvo que você não controla. O dono daquela criatura pode copiar essa mágica. Porra! Eu tô... Cara, eu falo... A Wizards, às vezes, mano, ela peca pelo... A carta é boa, pô. Não, não é. O momento foi ruim. O momento foi ruim. Não, a carta, ela é boa. Ela não é maravilhosa. Tipo, ela não é, porra, foda. Calma, deixa eu terminar. Não, não deixa. Horrível, banido. Eu vou lutar com... Eu vou lutar com a minha Hydra no Jared, no kart ali. Ok. Beleza. Show? Show. Então, o que a gente faz? A gente faz baguncinhas. Vou pagar uma branca. Tô dando uma espada em arados no... O batissauro do tempo. Isso daqui, né? A espada em arados dá o quê? Vida. Você ganha vida igual a poder. É isso aí. Quatro, então. Daí, a gente é carinhoso. Deixa eu pensar aqui, quem que vale. Você tá cheio de bicho, ô Douglas. Hum. Pensa bem. Tem um cara que tá com 40 de vida que ninguém bateu nele o jogo inteiro. É verdade, né? Se a bater vai apanhar. Mas ninguém fez nada com o board dele o jogo inteiro. Todo mundo perdeu coisa, menos ele. Tiago, se eu te bater. Se tu bater agora, eu tô apanhando a volta. É isso? Não, não apanha não. Não apanha não, porque eu não vou conseguir bater nesse bicho que vai estar 47, vai 47. Ele vai apanhar 17 ou 19. Ele vai ganhar 19 marcadores mais um mais um. Porra, mano. Como? Aí eu te pergunto. Como que bate no Fire? Não tem como. Não tem como. Ele vai bater uma hora, né? Aí você bate na volta. Então, mas ele não precisa bater com esse bicho. É só ele bater com o comandante. Aí ele, por exemplo, bate com o comandante no Aster agora. Que sabe que só tem dois bichinhos, um barrão ali. Aí aquele bicho dele vai ficar 39. Aí na volta ele bate com aquele bicho. Não precisa, tá ligado? Tem atropelar? Tem. Ele vai bater. A Hydra tem. Caralho, a Hydra tem. Nossa, a Hydra tem atropelar. A Hydra tem atropelar. Quantos marcadores tem na Hydra? Tem 17 marcadores. Mais dois do encantamento. No caso, eu batendo com o Kinect, ele ia pra 19 marcadores mais um mais um. Ele ia pra 38 barra 38. Ok. Tá. Bom, aí tá tranquilo. Aí você mata um, né? Não é isso? É. Não é por causa disso? Que eu sei que se eu bater no Thiago, eu morro na volta, provavelmente. Se você bater com tudo e não me matar, aí eu vou te bater com tudo na volta. Eita! Olha o desenho que tá se encaminhando. Eu vou bater no... Se bem que, tipo, quando voltar pro Aster... Ari Aster. Quando voltar pro Aster, ele consegue matar o meu bicho. Não, eu consigo matar a qualquer momento. Não precisa estar virado, tá? Pra ficar tranquilo. Então... Então... É menos 3, mata e é isso. Pela diversão e pelo meme, eu vou bater 3, 4 no Aster. Ok. E com a Hydra no Benixiris. Tô escutando a 1. Ele tá 5, 6? É, é verdade. Benixiris, cara. Você tá batendo no Benixiris, né? É, eu tô batendo no Benixiris. Aí eu tô dando um Abzan Charme. Aí eu tô exilando tua Hydra, já que você deu alvo nas minhas cartas. Olha só, gente. Não, pera. Poder 3 ou maior, né? É, poder 3 ou maior. Exila e é isso. Caralho! Exila criador com poder 3 ou maior e é isso. É. Aí eu tô bloqueando com a fichinha. Tá, beleza. Então, na main 2, eu vou pagar 5 e vou fazer com Bando de Guerra Nakaton. Ok. Quantas na mão? Tenho nenhuma na mão. Beleza. Chegou no ponto que a gente queria. Bando de Guerra Nakaton. Caraca. Bando de Guerra Nakaton diz o seguinte. É... Ele deve ser bloqueado por exatamente uma criatura se possível. Tem certeza que o nome é esse, Fide? É. Bando de Guerra Nakaton. Bando de... Tem... Tem... Travessão? Não, não. Tudo junto. Bando de Guerra Nakaton. Ela tem que ter N-A-C-A-T-L. Nakaton. Ele só pode ser bloqueado por exatamente uma criatura se possível. Toda vez que ele atacar, coloque em jogo X fichas viradas e atacando que sejam... É maravilhosa. De Bando de Guerra Nakaton. Em que X é as minhas criaturas que você controla? Nakaton... Nakaton War Pride. Ah, boa. War Pride. War Pride tem tracinho. War Pride tem tracinho. E o número de... Não, pera. X é o número de criaturas controladas pelo jogador defensor. Na verdade. E depois você remove as criaturas do jogo. Por exemplo, se eu fosse bater no Thiago agora, por exemplo... Ele é por três fichas. Três fichas viradas e atacando. Mentira. Cara... E aí eles têm que ser bloqueados por exatamente uma criatura. Exatamente. Uma criatura... Caraca, que carta é madeira. Essa carta é madeira. Nossa, moleque. Caraca, isso é muito errado. Porque... Tu pampa... No mínimo, no mínimo, os bichos vão ficar... 5x5. Não, eles vão entrar 5x5 por causa do encantamento. Mas vão... Mas batendo com o seu... Eu posso... E detalhe... Não, mas eu posso... O mandante, ele vai jogar mais dois, mais dois, pô. É, e eu posso organizar na pilha o... Sim, exato. Posso ir? Pode ir. Vai tacar tudo. Não passa, eu vou pagar dois aqui e sacrificar essa bosta aqui. Pra... Vou pegar um... Ganhar energia e comprar carta. Não. Não, não. Pra buscar terreno? Pra buscar terreno. Pera, sacrificar... Caralho, eu... Eu sou muito burro. É sacrificar um artefato. Eu achei que fosse uma criatura de artefato que podia ter sacrificado pro comandante. Mas coisa. Quando eu vi esse Liberty Prime, eu até pensei em montar um deck dele. Porque ele realmente parece... Tipo uma... Sabe? Uma breia, só que sem o preto. Na ideia de pôr ele e pôr uns artefatinhos quando morre. É tipo uma breia mais honesta, sabe? Uma breia menos combocêntrica, né? Pô, o problema da breia não é nem ser combo, né? O problema é que ela controla a bordo sozinha. Isso que é o duro dela. E aí, no passo, eu vou aproveitar pra virar esse carinha aqui também e botar mais marcadores. Três, cinco e dois. Inclusive, eu montei uma breia trintão já. Caraca, é sério? É sério. Mas o trintão conta com o comandante, não? Conta o comandante. Ela custa 15 reais e eu consegui... Caralho, botou um deck de 15 reais, moleque. Parabéns, tu é bravo. Du, Du. Realmente bom. Du, Du. Você quer a minha lista da... Da... Da Nicanzinho trintão pra você fazer um vídeo? Pode mandar, velho. Eu tô pegando tudo quanto é lista, tô olhando. Tipo assim, eu mexo um pouquinho, tá ligado? Se quiser mexer, perfeito. É bom que eu faço as alterações no deck. Manda lá. Vou apagar dois aqui. Parei um querido talisma da criatividade. Menino criativo, assim. Caraca. Deixa eu ter feito isso antes, né? Eu vou. Calma aí. Ah, é cast. Porra. Como é que é just facts and colors... Porra, isso aqui tinha que ser play, né? Aí, porra, tu tem o... Se play, isso aí era absurdamente caro. Porra, teu terreno artefato não pode dar play no bicho. Mas tudo bem. Manda pro cemitério. Então, vou exilar, né? Vou dispensar aqui. É, vou pagar um dividinho aqui. Eu tenho vida pra calcete. Eu vou exilar esse terreno artefato aqui. Podia ser, né? Mas, enfim. E olhar o topo. Que tá. Vou deixar você aí no topo aí. É... Eu vou pro... Combitation. E vou bater... No camarada Aster. Vou deixar seu abdx livre. Foda-se. Mata o que você quiser. Mata o meu Liberty. Mata o que você quiser. Eu vou te bater aí, ô Aster. Aí eu vou ganhar dois energias. Eu vou bater só com... Por enquanto eu tô levando dez. Tá, é isso. Oito, nove... Não, onze. É onze, onze. Que ele ganha mais e mais do bagulho. Ah, tá. Por enquanto eu tô levando onze. Só onze, só onze mesmo. É isso. Levei. Aí, segunda-mei eu vou... O que que é isso aqui? Um robot, né? É... Vou pagar uma azul. E mais três qualqueres. Deixa esse aqui. Não sei se que pode virar. Fazer esse aqui também. Azul e três qualqueres. Eu vou fazer uma Master Transmuter. Ela é um barra dois. Paga um azul. Vira, devolva o artefato que eu controlo pra mão do seu dono. Eu posso colocar o artefato da minha mão no campo de batalha. Isso aqui é bem maneiro, né? Tipo... Isso aqui, inclusive, tem uns bagulho meio roubado com ela, né? Pra dez mais safados. E estou a passar, Iri. Estou a passar, Iri. É isso. Precisa passar, Iri. Precisa passar, Iri. Estou a passar, Iri. Dei um tap aqui. Dá o grau do turno. Um além de gravar Deus. Passagem de latino. Não, passagem de ladinho. Que isso, cara? Passagem do latino não. É de ladinho, pô. Tá. A porta tá entreaberta. Tem que passar de ladinho, pô. Essa Master Transmuter tem que ter uma parte de combo com ela. É, então... No meu deck, no caso, não tem, tá, gente? Eu mudei só nove cartas do deck. É isso aqui. Eu vou dar uma estreadinha de você, Thiagão. Eu vou dar uma estreadinha aí, hein? Dá o quê? Uma estreadinha na sua vida aí, hein? O que é isso? Já perdiu de vida aqui, pô. Pelo bem do time. Eu vou gastar um crescimento. Ah, calma aí, irmão! Calma aí, cara! Que isso? Black, eu odeio essa carta por causa... Sabe de quê? Do Arena, velho. Por causa do... Do draft de Eldraine, velho. Nossa, como eu odeio essa carta, mano. Caraca, nossa. Vou estrear aí, cara. Vou bater 39 na sua cara aí. Sabe qual é o detalhe? É uma 24-24 e uma 12-12 batendo. Pô, mano. É, pois é. Vou mandar... Ó, vou pro combate. Mas vai ser de leve, hein? Vai ser de leve. Eu vou bater com a Itali no... Itali, ó, a Galta. No Thiagão e com o maninho que tá 12, só que é Vanilla, no... Puto, o Asta tá com 28 agora também, né? Tô. Tá com 28. Tá, mas é isso. Tem que bater. Eu vou bater 12 no Ituma. Ok. Ele atropela? Esse não. Só a Galta que é pro... Bloqueado pelo... Bate com o Mimico, esse que não atropela, caralho. Cara, você tem bicho muito grandão. É bom que vai tirar os seus bichos. É a mesma maneira de remover, Thiagão, bicho. É, que bicho que eu tenho de 24 de bunda, de poder, mano. Tá maluco. Ó, o seu comandante tá quanto aí? Porra, tá 11, 11, cara. Ih, ó, tá vendo? Já tira bastante. Pô, eu vou tomar 24. Calma aí, deixa eu fazer as quantas... Não, faz isso não, ó, Thiagão. Eu não vejo até atropelando. Adianta eu bloquear ele. Mas, é, tirar o dano. É, o tanto do dano. Você tomar os 24 é porque você é maluco. Calma aí, 24. Caralho. 6. 6 mais 9 dá 15. Eu vou 15. Será que eu morro pro Fire? Sério é um... Será que eu morro pro Fire? Não, pro Aster eu não morro. Pro Aster eu não morro. Porra, Aster. Não, porra. Eu acho que... Não, não é nem que eu não morro pro Aster no sentido de... É que eu acho que ele não... Na volta eu não morro. É, na volta eu não mato ele. Ah, tem... É, eu acho que ele não quer me... É, eu acho que ele... Na volta ele não me mata. E se ele pudesse, eu acho que ele não iria querer me matar. Tá ligado? Se eu for a 15 de vida Aham Eu acho que nesse momento você tá muito mais perigoso Tá ligado? Amigo Eu não vou te bater Tu não vai me bater? Irmão, vou tomar Vou a 15 de vida, que tem coragem É isso, né? 24 menos 39 é 15, né? Eu acho, espero que seja Rapaz, eu não esperava isso Que vai e volta, tá, Douglas? Que vai e volta Ó, você me bateu 10 a 1 Caralho, moleque, eu bateu 10 e eu gato 24 10 não é 24, pô Vai e volta como parecia um pouco mais justo o jogo Calma aí Ok, passou? E você blocou, né? Eu bloqueei Caraca, velho Caraca, nunca mais eu ganhei uma energia Pelo amor de Deus Criatura Ah, esse bicho é muito bom E draw do turno Lend do turno Eu tô... Quantas na mão, Douglas? Eu tenho 3 só Quantas na mão, Thiago? Eu tenho 2zinha na mão Eu tenho nenhuma Tô lutando o Mobinixeles Eu tô dando álbum no Douglas Toda vez que eu comprar a carta Eu perdo 2 de vida É um emblema, tá? Então, mesmo se eu morrer Vai ficar IPC Presente Nada Aí eu tô fazendo um Fim da hostilidade Eu destruo todas as criaturas E todos os permanentes Se anexar daquelas criaturas Meu Deus Meu Deus É só que é ódio Que esse cara tá no coração, hein, gente? Carta incrível De 40 centavos Eu vou responder Anula Não, não tem anula não, pô Tá maluco Mas nem anula Eu vou responder Fazer as vanobidades do meu boneco aqui, cara Eu viro Ó, há uma dúvida Eu posso... Aqui a habilidade ali é Pagar 2, virar ele Sacrifico o artefato Eu ganho 2 de vida E compro uma carta Eu posso sacrificar ele? Pode, gente O artefato pode Pode, né? Pode Tá Porque é o seguinte Por que que eu quero fazer isso? Se você não fizer isso Você vai perder o equipamento Exatamente Faz sentido, né? Eu tô gostando bastante Mesmo um deck que não é 30 reais Eu tô gostando bastante dessa carta Você pega uns decks de... De equipamento aqui De calça curta com essa carta Essa é muito bom, cara Tá, então eu vou sacrificar o... O Liberty Infinity da Tim aqui E vou comprar uma carta É isso E aí, por mim, resolve, mano Por mim também Um, dois, três Só queria fazer Manakato atacar Caraca Aí, só pra ficar justo Falei que ele não ia me matar esse turno? Brasco oculta Destruindo encantamento Que dobra o poder Caraca Humilde Humilde Humildasso Beleza Passei É isso Ai Tá bem Fire Blast Isso resolve meus problemas? Não resolve meus problemas Mas assim Isso é legal Isso é legal Pô, tudo que o Fire Blast compra Ele fala que é legal, moleque O Fire Blast montou o deck Mais legal da história Não Exatamente É o que acontece quando o cara só coloca a carta boa no deck Mas sabe qual é o problema? Hum, quase o problema Eu não tenho linde pra fazer meu comandante Que bom, né? Tu não tem? Não Faltou uma linde pra fazer Quem diria que o deck verde não ia rampar Tá, eu vou pagar 5 Eu vou fazer Marra Bretaguard Protector Hum, isso é bom Outras criaturas que eu controlo recebem mais um mais um E toda vez que eu fizer um terreno Emissimar Eu Passa um token Eu crio um humano guerreiro marrom Amigo, como é que escreve Marra? Maja É Maja? Ah, pô, tá falando espanhol aí, caralho É Tipo, Espanha Noruega É, porra, é Maja, caralho Maja Outras criaturas que eu ganho mais um é dois com linde Ah, boa Caraca, boa Essa cara é muito boa nesse deck Calma, tu não tem Manda pra fazer seu comandante Ou não tem mana pra fazer seu comandante agora? Não tem mana pra fazer seu comandante agora Ah, tá Falta um terreno São oito, né? O Aster É Tem como você tirar o dado aí pra eu conseguir ler o Oblix? O mais um deles Eu compro uma carga que perca um de vida O menos três eu destruo uma criatura E o menos oito Você ganha O oponente ganha o emblema Toda vez que ele comprar uma carta Ele perde dois de vida Ele tá com um, né? Isso, ele tá com um Já fez o serviço dele E a Mastra tá com quantos? Dois Eu achei muito foda esse deck budget Ultra budget De Five color planeswalkers, mano Tem vinte Se eu não me engano Eu não mexi Acho que tem vinte planeswalkers no deck Tu Tem coisas budget pra, tipo, se proteger Tipo É Sim Tem, pô Tipo Propaganda e E E Você viu Você viu uma aqui, ó Ah, é verdade É verdade Inclusive propaganda e ghost surprise não funciona Porque ainda pode bater nos planoswalkers Hum Que bosta É verdade Então tem que ser esses bichinhos aqui Eu tenho os carros Passou, Firezinho Que dá versatilidade Passou Vou desvirar aqui Vou fazer uma maldade agora Bosta Pô, na moral Passei o jogo todo aqui na moralzinha Agora eu vou fazer uma maldade Vou comprar do turno Vou olhar aqui A do topo do Mystic Forge Nossa Vou fazer o terreno do turno Glacial Fortress Se eu controlar uma planície Ou uma ilha Ela entra em pé Eu controlo Acho que os dois, né Aqui planicídia E aí, rapaziada Rapaze Eu vou pagar sete Será que é um mandante? Arrisca dizer o que é sete Não, o meu comandante está no cemitério Os artefatos do BNV para o campo Meu comandante está no cemitério Pô, ele está doido Eu vou pagar Sim, eu pago Uma branca Cadê a branca? Uma vermelha E uma branca E eu tenho que pagar mais cinco Então eu vou pagar Um É aquela que faltam os artefatos do cemitério para o campo, né Dois, três, quatro Subida ao Avernus Cinco Subida ao Avernus Não, não Tem a vermelha e branca Que saiu Não, tem uma branca também É a do deck, rapaziada É a do deck É a do deck É a do deck A carta é boa pra caramba Eu vou pagar todos os artefatos do cemitério para o campo de batalha Eles ganham ímpeto até o final do turno Agora eu percebi que não faria muita diferença O Plasma ter sido Coisado também, né Porque ia devolver Uma branca de Kamigawa Que você retorna todos os artefatos Equipamentos Rassaltron entre campo de batalha Ganhou duas energias Silver Seer Master Transmuter Liberty Infinity Eu batia tudo Só de sacanagem Esse Ah, esse simulacro Não Blake Que isso, cara Esse aqui foi muito forte Eu vou fazer o trigger Alguém se opõe não, né Tipo Tá de boa, né Eu vou fazer aqui E eu respondo Pode fazer Pode buscar Obrigado É... Cadê o planície Planíciezinha na mesa virada Ó Eu tenho o simulacro solene Eu tenho o paladim dança O paladim é o vigilância Life Link 3-3 Que cada criatura que eu controlo É... É... Hum... O paladim não volta Ele tava exilado Viajei, viajei Tinha... Esse exila, né É... Exila, exila Putz, que triste Como eu queria esse paladim de volta Mas tá tranquilo Tô de boa Porra, acho que eu não tenho o que reclamar não Já tá... Já tá de bom tamanho aqui 2, 3, 1 Volta pra... Pro topo Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho Só pra... Ah, e agora que eu lembrei Que tinha um bagulho no topo muito bom, velho Tchim Agora que eu lembrei Tá, vou pagar 2 aqui 1 e 1 vermelho Hum... Pera aí, pera aí rapidinho Pô, fiz besteira Ah, não, fiz besteira não Fiz besteira Não, não fiz não Não, não fiz besteira não Pagar aqui 1 vermelho e 1 coisa Vou anexar o plasma no meu comandante E aí eu vou pro... A Bretagard, ela é... Ela tá... 4... Caralho, tem essa força de encantamento aí ainda, né? Ela tá 4 e 5 Meu Deus Ahn... Que que é isso aqui mesmo? Tá Não preciso disso agora não Eu vou pagar 1 de vida Caralho, pagar 1 de vida Hum... Pagar 1 de vida é perigoso Caralho, Douglas A gente tá com 34 de vida Mas ele tomou 10, né? É É... Liberti Infinity Ganha em race até o final do turno Ah, o único que eu tô... Ah, tô O Douglas Tomei Eu fui o que mais tomei, inclusive É... Tomou um carinho Legal Quem? O Douglas? É, tomou 10 de uma vezada só, né? Aham Tá Eu tomei 11 Eu vou... Tomei 9? Poxa Eu vou atacar Eu vou pro combate Vou atacar com o Liberty Prime O que que isso aqui faz mesmo? Tioza Ah não, tá, beleza Vou atacar com o Liberty Prime Eu vou ganhar 2 energias Por causa do Plasma Mas eu vou gastar elas Pra pagar o... O... A taxa dele É... Quem não tomou dano do Liberty Prime Ainda foi o Aister Ah não Não, levei sim Levei 11 Todo mundo tomou Tá, calma Quem eu posso atacar sem matar? Eu Ah, você, né, Farizinho Não, mas você tem... Ele tem um bloco Mas o bloco dele não... Não, meu teu tem Trump, né, pô? É, então Ele tem um bloco, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater no... Deixa eu só ver se vale a pena, tá? Se eu quero fazer isso Ah... Se eu faço isso aqui E aí vira aqui e bota o marcador mais uma... Assim, se eu não me der 12 de dano nesse turno, tudo bem 12, não Acho que... Calma 8, 9 10 Te dou 10 só É porque se eu bater no Jared ou no Pantlas, eu mato eles Não, eu me mate, eu morro com 12 É isso Então, Farizinho Vou te... Calma, eu vou te bater com esse cara aqui Vou bater com esses outros 3 No... No Douglas E aí vou virar o Steel Overseer Eu vou... Eu vou pagar uma... Um... 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 Um energia aqui pra ficar com 3 E botar mais um marcador... E botar um marcador mais um mais no Assaltron E aí vou virar o Steel Overseer e botar um marcador em cada... É... Criatura, artefato que eu controlo Eu tomo 10 Faltou... Faltou coisa aqui, hein Caraca, mano Cadê meus dados? Tô igual um Monarque Sem dados Mais um aqui Vou botar um aqui no meu comandante Um dado pequeno no meu comandante Então... Fariz, tá indo 8, 9, 10 em você Tá indo... 2, 3... Saúde Valeu 7, 8, 9 no Douglas Saúde Beleza Fui a... 20... 20... Agora que eu me liguei que eu posso morrer na volta, né Só o Douglas acertar 2 bichos... 2 bichos certos aí com ímpeto Eu posso morrer Ah não, meu comandante tem pé Ufa Esqueci Tá, beleza Eu só ia acertar 4 bichos com ímpeto 4... Não, pera, cara Pelo amor de Deus, mano Não, seria acertar o... Não, a pantalha tá custando caro pra caralho Ah, sei lá, mano Vai lá Fala lá, Douglas Boa sorte, Douglas Joga aí Beleza Lembrando que você comprar carta, você perde 2 de vida É, já vou perder 2 agora 3 do turno Caraca, o que que eu faço da minha vida, véi? Não dá pra castar ela, eu tenho 9, eu tenho 9, não vai dar, não vale a pena castar ela Caralho, eu amo coisa O Neto Eu vou castar o Raging Raptors Se ele sofre dano, pega um beijinho Entrou com ímpeto Ele tem Riot, né? Com ímpeto, marcador ou skin da Lux Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, cara Essa foi muito boa Eu tô esperando essa piada, caraca Piadas Eu ia fazer a piada do Ela pode escolher entrar ou com ímpeto, marcador mais um, mais um ou jogar long Ele vai entrar com marcador mais um, mais um A cosquinha da Lux é muito boa E aí, galera? Tá aí, gente, tem que ter uma alta O ritmo dos selvagens com a logo da Riot É isso É isso Qual que é o bicho Tem algum porco no LOL? Não Tem a Sejuani que monta no porco É verdade, tinha que botar Mano, tinha que botar a Sejuani aí nessa Com o porco Pois é Vou fazer isto Caralho, aí E aí eu vou pagar 4? Não esquece do logo Fire Blast Enterprises Simplesmente nesse momento do jogo Pra ter bloco Eu vou descer o trono errante É Caralho É Então, hein Foi no pré-release lá da Epic Que eu fiz isso Não, joga o pré-release da Epic E você consegue tirar cartas bonitas Menos o Thiago Viu? Menos o Thiago E aí ele também vai entrar com mais um, mais um Porque eu quero ter bloqueadores, né? Ah, me fodeu Todo mundo acabou comigo aí E aí vai que alguém bate aqui Eu consigo comprar duas cartas também Enfim É isso, gente É o que eu vou fazer Pode ir Tudo com Dois bichinhos aí Pra tentar não morrer É o que tem pra hoje É É Vamos lá Vai pro fundo Grau do turco Aqui Momentos de tensão Quanto na mão, Thiago? Duas ainda As mesmas As mesmas Não, minto As mesmas duas não Porque a outra vez que você perguntou Tava com o Ake The Past Sabe o que eu queria Na hora que o bicho tava gigantona Hidra Hum Tô fazendo aqui Estratagema de Tezerê Vou pagar dois de vida Eu só queria um retorno pra falar braço É o Pombra Vou comprar Trinta e nove Duas cartas Ok E eu vou Proliferar Aqui E aqui E os meus marcadores? E eles? E eles? Você prolifera eles? Coloca mais marcador Nos teus bichinhos aí também Que isso? Aí, pô Aí bota em todos, né Bota Amigo, amigo Amigo Pode pôr no teu também, Thiago Ele vai dar outra global Não, não Out of time Que que isso, cara Aí ele fala Não vai fazer diferença Porque eu vou dar board wipe de novo O Depp é o que Deu phase out Deu phase out Em todas as criaturas da board Tá, eu vi E ela fica com o marcador Igual o número de criatura Que tomou phase out Pera, pera 5, 6, 7, 8 Todo mundo vota phase out Todas as criaturas Tá, mas você botou os marcadores Pode ir, vai Eu quero dois também Botão de marcador Eu botou Eu posso Fazer uma habilidade aqui Pode responder isso aí Pode Só pra fazer Já que eu não vou ter criatura nenhuma Vou ativar o meu Meu menino aqui E aí eu vou Agora sim eu vou fazer a parada certa, né Vou sacrificar bubbles Pra ganhar duas energias E Down draw Aí tá tudo phase out O equipamento vai junto, né Ou não Vai tudo junto Tudo que tá A gente tá lançado Vai junto, né Caralho Land do turno aqui A floresta Tô pagando a floresta Tô proliferando mais uma vez Tá Aí Foi cinco Seis, sete, oito Então vai entrar com oito marcador Eu vou proliferar Vai ficar com nove Aí na manutenção eu tiro o marcador Se chegar a zero Eu gostei de chegar a zero Se chegar a zero Eu sacrifico ela Tem venish Tem Aí ele tá com pontos Ah, peraí Aqui tava com Tem venish E a carta é branca Poder o A2 Tem o venish Poder o A2 Beleza Eu tô subindo Obnixilis Vou perder um de vida E comprar uma carta Perder um Pera, tá tudo Tá tudo Dominado Não Tá tudo phase out Até acabar os marcadores É, até acabar os marcadores Caraca E eu tô Tirando três marcadores Tô destruindo o A Mystic Forge do Thiago Que é a única carta na morte É, não é a única não Mas tudo bem É Destroy ou Exila? Destroy, né? Destroy Tá bom Eu sei que ainda tem um bagulho Que volta tudo O cemitério pra mesa Só que eu embarguei Destruiu o que? A minha Forja Mística Forja Mística Eu passei Beleza Coração das cartas É, minha boca, né? Coração Leviana Vou fazer umas camas endurecidas Boa Hardened Scales É que é essa altura Do que eu quero Ok É um dinofauro Bonito, bonito, amigo Bonito Bonito E eu tô passando Pode ir Passou 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 o avião Eu tenho trinta manas E não tenho nada pra fazer Tá Vou comprar Eu já sei o que é Eu já tinha visto Eu vou pagar Três manas Três manas Uma Duas E Três Três manas Eu vou fazer um Thirst for Knowledge Compro Três cartas Eu descarto Duas A menos Que eu descarte Um Artefact Então vou comprar Três Um Dois E três Ai Cacete Cacete Zero Aí é Aí é Foda Pô Vou descartar Duas aqui Então Pô Mano Será que eu descarto Essa cascola Não descarta Essa aqui não Descarta Duas Eu descarto Essas duas Merdas Aqui Não veio nenhum Terreninho Artefato Puts Não veio Não veio Veio terreno Mas não veio terreno Artefato Eu vou Cara Vou ter que descartar Duas aqui Entre Esse cara Que acho que Essa altura Do copiato Ele não fala Muita coisa Não Se bem Isso aqui Seria interessante Eu vou descartar O O James James Rodrigues É E uma planíciezinha Ele Eu poderia fazer X e dois azuis E investigar X vezes Né Pô Seria muito bom Né Tipo Daria pra Investigar Uma Duas Três Quatro Vezes No passo Mas Ah Foda-se Eu quero fazer Na verdade Uma Uma Ai cacete Uma vermelha Uma branca E uma azul Eu vou fazer Essa menina Aqui A famosa Doutora Madison Lee Que é A comandante Original Do stack Então Toda vez que eu Conjurei um artefato Eu posso Eu ganho Uma energia E eu posso Virar ela E pagar Uma energia Pra Dar mais ou mais zero E atropelar E ímpeto Eu tô falando tudo Pra uma criatura Olha Criatura alvo Não precisa ser minha criatura Não É só Só dizendo Só jogando aqui no ar Tá Pra vocês E E Eu posso Virar ela Pagar três E comprar uma carta Ou virar ela Pagar cinco E devolver o artefato Do meu cemitério Pro campo de batalha Virado Caraca Isso é muito bom É isso Tô 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 satisfeito Tô com três na mão Aqui ó Tô passando Eu tenho duas E agora Vou comprar E ainda vou perder Dois de vida Satirfazido Será que Será que O Douglas morre Pro Pro coisa Do Benixley Será Será Essa é a ideia Do deck Faz ele Comprar a carta Faz Vai Joga um prescutar Um abuso nele Vai Duvido Duvido Joga o que Prescutar 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 Ele compra Metade do deck E perde metade Da vida Pô E eu não tenho O que fazer Eu vou pagar Nove do Pelando É o que tem Pra hoje É o que tem Pra hoje Responder Não consigo Pode seguir Vai Deixa eu jogar Pelo amor de Deus Eu tô deixando você jogar Não tem Não é isso Não, não Eu ia destruir Encantamento Mas deixa eu entrar Meu Deus Ele entra Eu vou dar mais um pra ele Eu vou dar o Discover 5 Discover Kids Não era 4 Você poderia ter Ele ganha o marcador Aí ó Tá vendo como foi pra eu esperar Você destrói Esse encantamento Ah, esse daí Nesse momento O outro Cuidaímpito é pior Então beleza Então beleza Esse daqui É Minhas lend Elas estavam Por duas a mais E os meus bichos ganham mais ou mais um É, tá ligado Eu tô ligado Mas isso aí Passa aí Pode É o pássaro Perde 5 marcadores temporais Agora Perde 1 Aí é sacanagem É foda Aí é foda Aí é foda Pode ficar Pode ficar no topo Vou comprar Eu tô subindo a Vrasca Toda criatura causada Nela morre Que criatura Você tirou todas Duas vezes Pois é Meu deck Ele não é muito lá Forte Então tem que aproveitar A carta Global, né Não Eu me fudo O cara que tem mais vida Estrói o do Mirari Fazendo, por favor Estrói o que? O Mirari O que você acabou de falar Ai, mudou de ideia Destrói a comandante Aí agora Fazendo favor A Pantlaza? Nossa Caralho Isso aí Esse ódio aí Cara É o control Que legal Tá com quantas na mão O Aster? 1, 2, 3, 4, 5 Caralho Compra muito Compre Compre, compre, compra Só daí Eu me livre Só daí Verde, branco Preto Azul Estou fazendo comandante Caralho Achei que ele não Porra Antes tarde do que mais tarde Né É Ele vai entrar com o marcador adicional Por causa do juramento Tá Boa Jura Aí eu já vou sacrificar ele E eu vou voltar uma multicolorida do cemitério Pra mão Hã? Em menos 6 dele Já estou lutando ele Caralho O maluco entrou Coitado Coitado Que isso, cara Eu estou pegando o Abzan Charm Ih Tá Abzan Charm É Estou pegando o Abzan Charm E estou fazendo 2 tesouros Eu vou estar voltando Olha que sacanagem Ele faz isso também Ah, tá 2 tesourinhos Não, pera Só faz o tesouro se ela tiver todas as cores Todas as cores Na verdade É isso Valeu, meu querido Muito obrigado pelo follow Tamo junto Já desci, já subi Já deu o efeito Pode seguir Cara, já desci, já subi Já Já beirei, embolei 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mão Estou tentando fazer um crush contraband Eu escolho um ou os dois Eu escolho um ou os dois Exilo Artefato Ou Encantamento Alvo Alvo Eu vou dar alvo no bagulho que está segurando os bichos fez altado Negate Electro Spiral Vou perder o divido aqui para gerar uma vermelha e pagar 2 azuis aqui E eu estou anulando a mais calvo E eu ganho uma coisa da energia para cada valor da mana De mana Ok Eu vou ganhar duas, né? Ai, que delícia Seis Ah, cadê meu Cadê meu Eu, 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 que pei Eu comprei As três que eu comprei foram essas três aqui Ai eu falei Pô, na moral Vou equipar esse Electro Syphon aqui Foda-se Vou jogar duas fora É isso Eu Preciso De Mais Coisas Eu vou botar aqui Cadê É Estou com seis Sete de energia Eu vou botar esse set aqui Pronto Eu vou botar esse Dado aqui No comandante Aí todos os bichos voltam de fase, não é isso? Isso Tá Então Desvirando aqui Desvirando aqui E Trau do túnel Olha Uma bela montanha Eu estou com uma carta na mão Terreno pra cacete E um sonho Eu vou pro combate O meu sonho é ele não ter uma espada e arados ali agora Mas ele tem Eu não tenho Espada e arados é caro É? Espada e arados Ah, pé Todos os exilas de costume é meio caro mesmo, né? É A gente vai ter Mais próximo é Contrabande de argado Que é duas manas e exila E coloca um Bicho Contrabande de argado Não, não, não Intervenção bovina Intervenção bovina Ainda não saiu, né? Eu sei Então até lá O que tem é contra bar de argado Dez centavinha aí Duas manas e exila e jogam D20 Eu estou com Intervenção bovina Cartose de vida, né? Você viu, Thiago? Oi, o que eu vi, amigo? Intervenção bovina Intervenção bovina é muito bom, moleque É muito bom O teu bicho está 6-6, né, Douglas? É 6-6 E 4-5 Tá Eu vou bater no Em você, Douglas Com E o teu Fire Blast O maior está quanto? 3 4 5 barra 6, né? 3 6 barra 7 É o maior Não, é possível 6 barra Ah, que ela está ganhando mais um dos outros bichos também, né? Exatamente Que inferno, Fire Ah, não Não, não, não Não Tá Eu vou jogar para Deus aqui, tá? Vou jogar para Deus Eu vou bater com esses dois no Douglas E vou bater com o Liberty Prime no Aster E vou deixar esses dois aqui em pé Aí No ataque eu já vou pagar um aqui, né? O seu bicho é 6-6, né? Esse é 4-4 Esse está 3-4-5 Então eu vou pagar uma mana aqui, ó É uma mana não, uma energia Para deixar esse cara aqui Com mais um Não Eu posso dar uma marca do que esse cara 3 É 2, 3, 4 5 Vou dar para esse cara aqui Para o Simulacro Solene É isso Então está 2 bichos 5-5 Indo no Douglas E o comandante 8, 9, 10, 11 Indo no Aster Mas acho que o Aster já foi de base, né? Já Foi Douglas O meu é 2-5-5? 2-5-5 Por enquanto Lembrando que eu tenho Um bicho que vira e bota marcado Mais um, mais um em geral Não esqueça de ser Mais um em geral Tá Eu vou Um deles 5-5 Eu vou colocar no meu bicho Que é 4-5 Tá E o outro 5 eu vou tomar Tá Esse Raging Raptors Quando ele sofre dano A habilidade dele Desencadeada Quando ele sofre dano Eu busco um terreno básico Coloco tampado Só que como o trolo tá Eu vou buscar dois Como o que? O trolo tá Tu busca dois terrenos Tá Eu só vou antes do dano Então virar Pra botar mais o marcador Pra você tomar 6 de dano Beleza? Do que passar Beleza Então aqui vai 4 Aqui vai 4 Eu só fico feliz Porque eu era o deck Mais humilde E fui o primeiro a ser eliminado Mano Você era o deck Mais humilde E você foi o que mais Controlou a mesa Na moral Você Eu acho assim Você só não foi mais perigoso No começo do jogo Porque eu acho que o mais perigoso No começo do jogo Foi do Fire Blast Se você não tivesse dado Aquela global ali No começo Não, é que assim Eu tinha as globais Eu tinha as coisas Eu só tava deixando o jogo Dar uma arrastada Pra ver até onde ir Ah Já tava no controle Da situação Não, né? Eu tava esperando Olha só Eu tava esperando Olha só Mas sabe qual lição Que a gente tem Nesse mesão pessoal Você de casa Que tá assistindo Você não precisa Gastar rios De dinheiro No comando É, exatamente Exatamente Nós temos Inclusive Um bate-papo Disso Lá no canal Mano Eu e o tio Vini Trocamos uma ideia Lá no Aqui no YouTube Pra quem tá assistindo No YouTube Tem um bate-papo Sobre isso Enfim E pra quem tá assistindo Na Twitch também Depois dá um pulinho lá É É isso aí É isso aí Passou, Thiagão? É o Passas É o Passas É o Passas Beleza É o Passas com esse Um milhão de tempos Então, Tep Vou comprar a carta E vou perder dois de vida Isso Filho O Douglas vai lembrar de mim Pro resto do jogo Vai ser muito bom Vai ser muito bom Se ele morrer Pra essa habilidade tua Ele vai acordar Ele vai acordar Ele vai acordar Um minuto Mano dois de dois Calmei, gente Um minuto Eita porra É o Voice Tutor Eu pensei em dar A habilidade do Obnix No Thiago É Deixa eu ver Quantas manas eu tenho Uma, duas, três, quatro Cinco, três, sete, oito Nove, dois, onze, dois Voice Tutor Porra, é assim Não conhece o Voice Tutor, Thiago? Não sei Não conhece não Doze Mano Amor, pega global ali na gaveta Pra mim O Thiago tem Tem simplesmente Todas as linhas dele em pé Eu estou com Uma carta na mão Ó Muita de ter as manas em pé Porque ele não tem nada pra fazer É? É Não deixa de ser verdade isso Tá ligado? Se eu tivesse Porra Eu daria pra fazer alguma coisa Eu ia ficar com banda pra caralho em pé Mas Que doideira Quantos bichos pra blocar você tem, Thiago? Teoricamente, três Três, é Três Teoricamente, três Isso Um, dois, três É Caralho Mas por que teoricamente? Não entendi É Porque tem habilidade de jeremar Ah, é Porque tem Os três bichos tem habilidade de vado Então, assim Ah, entendi Teoricamente, não é Eu tenho três bichos pra bloquear, né? Não é teoricamente É Pode ser mais, né? E a bunda deles somadas a quanto? A bum, caralho A bunda deles somadas Dá Quatro Cinco Seis Sete É Oito Dezesseis Dezessete Dezoito de bunda Ah, porra, velho É Muita bunda, velho É Muita bunda, gente Abundância Eu vou morrer na volta, velho Não adianta Ah, com certeza Vai morrer pro emblema do Omnix Quero nem saber Não, não Não, vou Não fazer isso Eu vou pagar quatro Castar esse carinha Que é quatro, cinco E quando ele sofre Vendo o Dondral Raptor Max Qual que é o Qual é a revolta dele? É o Ripjau Raptor Ripjau Raptor O Caidinho falou Que teve que sair correndo Teve que sair E quando voltei O cara foi de Orkut O Caidinho Foi o Foi a reviravolta Aqui no passe Destruir o terreno dele Ele tentou anular Anulei o anula dele Exatamente Você precisava Você precisava da remorção E do counter Exatamente, mano Exatamente Ele vai entrar com Com o Rish Já que eu vou morrer mesmo É Já que vai morrer Mata o Fire logo É É o Fire, né? Vou tentar dar uma chance Com o Fire Fire Você Você acha que se eu tentar Te dar uma chance Você mata o Thiagão? O Fire tem O topo do deck É um sonho Sim Não tem nada no campo, né Fire? Eu tenho dois bichos Que Quanto é na mão, Fire? Nenhuma Eu tô falando Eu tô pro top deck Eu sonho Eu tenho fé É isso, tá ligado? Eu tenho fé No Fire E é isso Então eu vou pagar Ele tá com o Rish Tá? Pela Ritmo Tá Ritmo Ritmo E aí como um ato final Vou dar um Overwhelm Stampede Tá porra menor A gente Dei de turno Criaturas e control Ganhando trampo Todas elas trabalham Onde X e Gris Chamam ontem Criaturas e control Caralho Vão ganhar mais seis Mais seis E trabalho, né? É Puta que pariu Pera 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 Eu acho que Deu bom Calma aí Deixa eu pensar Como é que é o nome Do trono mesmo? É trono? Trono Errante É, trono Errante Roaming Throne Salva a guarda dois Beleza Três Hã? Não, tô contando Ah, tá Então ele Vai Um vai ficar 12-12 E o outro vai ficar Não Um vai ficar 12 de ataque E o outro 10 de ataque Com atropelar, né? É Total 24 Tá Ah, esse 10 Eu consigo bloquear Com o meu comandante Tranquilo Então Nice Deixa eu só Eu virei uma mana aqui Que eu não devia ter virado Calma aí, ó Perdão Ó Foi Do cara Duas verdes E duas quaisquer Tá aqui E aqui precisa ser Duas verdes Duas Eu vou deixar As Pintar Tá Foi assim As duas verdes Beleza Ok E aí eu vou pro combate Vou bater Com os dois no Thiagão Tudo em mim, né? Tivei um Laia Charme Tem meu respeito Naia Charme? O que que faz isso? Bota uma carta do cemitério pra mão Dá três danos à criatura Ou vira todas as criaturas do jogador Alvo É Queria, hein? Se ele tivesse da Charme É CGG Eu acho Cara, eu vou fazer o seguinte Antes do bloco Eu vou ativar a minha Master Transmuter Vou apagar uma azul Virar ela Devolver um artefato Que eu controlo pra minha mão E colocar um artefato Da minha Da minha mão No campo de batalha Então eu vou devolver Isso é antes da fase do bloqueador Isso é antes do bloqueio Eu vou devolver o talismã Da criatividade Pra minha mão E eu vou colocar na mesa O anjo das ruínas Angel of the Ruins Quando ele entra em campo de batalha Eu exilo até dois artefatos E ou encantamentos Eu vou dar alvo no trono E no encantamento do firezinho Que dá mais dois Mais dois pros bichos E aí eu vou pagar dois Pro ardo do trono Você destrói? GG Exila 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 Efeito secreto E aí eu vou bloquear o teu Ripjall Rackjall Com o meu comandante Tá 1111 O teu tá 1011 1011 Não É 1011 O meu morre Sofreu dano Com uma carta Isso E é isso Chegou É isso Firezão É isso Firezão Eu tenho um remurro Do que você quiser Do Tiagão E é isso É isso que você tem É isso que você tem Você tem um presente generoso Pra usar do jeito que você quiser Tá Eu vou fazer a árvore chorona Ah pelo amor de Deus A árvore chorona Nesse momento até o terreno era melhor Até o terreno Até o terreno era melhor Por incrível que pareça Por incrível que pareça Tá Cara Não tem o que fazer Eu acho que já era Eu acho que já era mesmo Eu vou fazer o seguinte Vou bater No Douglas Ai Tá vendo Oi Vou bater no Douglas Batendo em mim Aham Tá bom Então eu morri Mas não me mata 3 4, 5 Batendo 5 em você Tomei 5 Então Eu tô passando Que isso Que Tá É No passo eu vou virar Doutor Matan Pagar 3 energias aqui Vou ficar com 3 só aqui E vou comprar uma carta 3 Comprar uma carta Ui Que bosta hein Nessa altura Ah vou Vou pagar um aqui Sacrificar Mind Stone Pra comprar mais uma carta Caraca moleque É só bosta Meu Deus Sabe uma jogada Que podia ter feito Tiago Aham Você podia ter sacrificado Teu anjo E depois reanimado Com a outra comandante Lá Pô moleque Você ainda pode fazer né É Mas é porque Nessa altura do campeonato Não tem muita É só altura do campeonato Caraca Essa sinergia é maneira Draw do turno Ah Que legal É Ah Essa altura do campeonato Vale de nada Vou fazer um pomar erótico Pagar Pagar 2 aqui Pra fazer um Tote vessel Eu não tenho Máximo de mão E aí eu ganho Uma energia Pra 4 Vou pagar mais 2 aqui Vou fazer aquele talismã Que eu voltei pra minha mão Da criatividade E vou ganhar mais uma energia Vou pagar 5 5 energia E aí eu vou pro combate né Vou pro combate É Holy shit Eu vou Caraca Eu queria muito deixar o Douglas com 2 de vida Muito Tem como Tem como pô Pô tem como Ó Vamos lá Pior que tem como mesmo Pior que tem como mesmo Ó Eu vou bater no Douglas Com esses 2 caras aqui Tá O 6-6 E outro 6-6 E eu vou Hã? Só bater o comandante Eu vou bater no Firezinho Pô Mas você não consegue bloquear? Seu bicho se atropelar É só pra você tomar 2 de dano Ah Tu já tá com 10 Ah Então é isso Firezinho Não Não Porque ele pode dar o presente generoso No Mas ele morre né Putz Mas você acha que ele vai dar E vai dar a sua coisa No seu comandante Bate em mim? Sei lá Pô De repente É Pô Na dúvida irmão Com todo respeito Eu vou bater com tudo aqui ó Menos a doutora Madison Lee Eu vou bater 2-6-6 no Douglas E O resto tudo no Firezinho Quanto que eu resto? Sem ser o comandante? Sem ser o comandante É um 5-7 voar É um 5-7 5-7 voar É um 1-2-3 Bateu até com o Steve Overseer Foda Ah E aí eu tenho Eu tenho a habilidade desse cara De pagar uma energia E botar mais um Botar um marcador de qualquer coisa Eu vou pagar uma energia E vou botar um marcador de qualquer coisa 3-3 eu vou bloquear na Na aqui Antes da Antes da fase de bloqueadores Eu vou dar um presente generoso No comandante do Thiago Aí ó Falei Sabia Sabia E aí eu vou responder Pagando 2 Sacrificando Virando ele Sacrificando ele Pagar 2 energias E comprar carta E aí agora ele vai voltar Pra minha Joga no cemitério O bicho é branco Foda-se Eu jogava cemitério E eu morri Pra porrada do Thiagão E não pra ult Do Obelix Ai lá Tá vendo O Aster Pô Cara É isso aí Pressão psicológica Até depois que vai embora É isso O quanto O bicho O branco Que tá me batendo O branco É 5-7 E o Master Transmuter É 4-5 E o Steel Overseer 3-3 O Master eu bloqueei Na laja Tá Então tu tomou 5-6-7-8 De dano É Foi 5 de vida Ai 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 Eu tô Calma aí Eu vou pagar 4 aqui Essa cartinha que eu acabei de comprar agora Carta bonita Carta generosa Paga 5-6-8 Você tomou O presente generoso Tomou né Você ganhou um bicho Em 3-3 Ah é Elefantinho 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 Você prefere 5 reais Ou um presente generoso Artefatos que controlam Tem um ar de 1 E quando ele entra Em campo de batalha Ou morre Eu devolvo o artefato Do meu cemitério Pra minha mão Ah que legal Se o ar de 1 Veio tarde Eu vou usar essa 2 reais Ou presente generoso Eu vou voltar o Pô Vou voltar a Mystic Ford Pra minha mão E ai eu já pago 4 aqui Já faço ela E já ganho mais uma energia aqui Vai 7 Pode Firezinho Vou olhar o topo aqui Eu compro terreno Olha só Vou virar todo mundo junto Tá gente Vai 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 Melhor terreno Campo da ruína Pena que agora Esse era bonzão Ia botar Dois tokens Bem na sua ruína Eu concedo Na verdade Você ia morrer Do Ante Comandante Agora Eu ia fazer A Madison no passe Devolver o artefato Pro campo de batalha Tapado Não tem mais jogo não Foi o cara Eu honestamente Vou falar Eu me surpreendi muito Com o deck do Aster Assim Primeiro Primeiro Eu achei que Eu perdi Eu perdi as esperanças No começo do jogo Com o O Firezinho Com o que ele fez ali Pra mim Eu achei que não ia ter Mais duas voltas Na mesa completa Eu achei que não ia ter É E aí cara Eu e o Douglas A gente é deck Muito de fazer board Né A gente A proposta do nosso deck É muito Trabalhar com a board É Tem global no meu deck Tem remoção global Tem Mas é uma coisa É uma coisa ou outra Não é um deck de remoções E aí cara Sorte Que tínhamos o Aster Aí na mesa Que tinha tudo Sobre controle Né Aster É Mas o controle dele Foi tendencioso Né Ah É que assim Se você sai jogando Transglobal logo de cara Na hora que você precisa Pra se defender Você não tem Não tem Pô Perfeito Não Mas digo assim Eu até digo por mim Eu tive um misplay Na hora do Fire Na hora que eu ter tirado Encontramento do Fire O Fire já tava No lado Você foi o único Que não sofreu ali Era pra ter tirado O teu artefato Que te dava vantagem Lá do topo Você não tá Com um monte de coisa Do topo com ele Tá ligado Foi Foi Eu tirei o Fire O Fire já tava Lascado E eu tirei o negócio Do Fire Tá ligado É É É É O que eu falo É que assim É que É É a postura Eu tô tranquilo aqui Não tô chamando atenção Você não vai querer destruir minhas coisas O Fire já tinha dado uns gritos muito altos na mesa É Ele chama uma atenção muito rápido Uma atenção muito rápido E o deck dele é bom Só que tomou duas global Você viu Pena pra voltar É Pena Difícil Entendeu Pô Mas foi o jogão Bom Bom ficar ligado Ó Cara Eu tô animado com esse desafio de montar deck trintão Aí Pô Depois de ver um deck Five color Super friends Trintão Rodando bonito na mesa de Enfim No Né O Tem dois pré-montados melhorados E um E um E um construidinho Na moral Né Enfim Eu gostei O Lupeto perguntou Né O Liberty Prime rodou mais legal que a Doctor Mad Madson Mano Eu não testei a Doctor Madson O Lupeto Então Eu Tenho É que o Liberty Prime Ele Aparece de ser cinco mana Tem muita coisa que volta a ter fato cemitério Pro campo Exato Você fica muito tranquilo Ele não precisa Ele não precisa voltar pra zona de comando Exatamente Exatamente É Assim Eu mudei Nove coisas no deck E Eu mudei pra coisas que eu tinha em casa Eu queria ainda Alterar Mas pelo menos Umas seis A oito cartas Pelo menos Cartas boas Que eu não tenho Eu acho que Com esse Total de quinze alterações Nem muito Pra um deck de noventa e nove cartas Você fazer quinze alterações Eu acho que ele vai ficar um deck Muito melhor do que ele já tá Então o que acontece Eu não acho que esse deck É um deck que ele vai tá Tipo assim Cara É um power level alto Não Mas eu acho que é um deck Divertido É um deck Que você trabalha com recurso Diferente Que é a energia Você trabalha muito com essa questão De recursão de cemitério Então Sacrifica artefato Volta artefato Ele lembra um pouco Assim as mecânicas O jeito de jogar Do Osgir Por exemplo Lembra um pouco Só que eu acho que ele tem O upside de ter o azul E de o comandante Ser um comandante Muito mais robusto Muito mais pressão Ele bota muito mais pressão Esse negócio de ele entrar Porque cara Vigilância, atropelar e ímpeto É muito forte 8-8 no comando Como comandante Então É muito forte Então assim Eu acho que cara Eu quero manter esse deck Tá ligado Esse e o do Cesar O do Cesar eu tô muito feliz também Inclusive tem gameplay E deck tech Do deck do Cesar Foram os dois decks Que eu joguei e curti muito Ontem eu joguei com o deck Lá da Marmota Na verdade O Mammoth Com o Moisés jogando O Moisés jogou com o deck Do Mammoth É Ontem não, anteontem né Purinho Purinho Vai ao ar no canal também Galera que estiver assistindo Esse jogo aqui Já provavelmente Já deve ter assistido Já foi ao ar o deck Jogando com a Mammoth Tá É Eu achei o deck bem legal também Mas eu ainda não joguei Então vou ver se eu jogo Nas próximas mesas Testo o deck da Mammoth E o outro deck É o deck dos cachorros né Que foi um deck Que eu não gostei muito Mas tô curioso pra testar E é isso gente Vocês curtiram o mesão hoje? Tem pergunta Tem top Como é que é? Pergunta o que é o Pelo menos desse eu consegui jogar Boa Gostaram do deck? Pô O deck é maneiro O deck é maneiro É maneiro Mas é aquilo hein Precisa de um Se a mesa não interagir É Precisa de um De um herói que interveixo Nesse deck aí Não O comandante vai rodar já Gente Relaxa É só pra ver Só pra botar uma pressão ali Mostrar que é brabo Não é porque eu tava falando Se o pessoal falava assim Não porque esse comandante É muito forte Que não sei o que Você tem que jogar com esse comandante Porque ele é muito bom Eu tava falando Não tá pra ver Isso tudo mesmo E era Era isso tudo É isso É realmente Na primeira vez que eu joguei Com esse deck Eu bati com Quatro bichos Com mais de 42 marcadores Mais ou menos Nossa Tá maluco Tá maluco É Foi isso mesmo Por que que acontece Eu tava com o Soberano Eu tava com o Trono Errante E eu tava com o Ressonador Estriônico Nossa Então eu declarei o ataque Copiei com o Ressonador Estriônico O trigger de dobrar o marcador De botar o marcador igual a diferença E copiei o trigger de Com o Trono Errante Só queria dizer que ó O único vencedor do palpitômetro de hoje Foi o Tiger tá KRC Tiger Que apostou em mim aí É isso não Calma aí Thiago É ele lá 60 mil pontos para KRC Tiger Não sei se ele vai tá aí Mas quando ele aparecer e ver A coisa de pistola points Que ele tem aí no canal Ele vai ficar feliz eu acho É isso rapaziada Eu vou encerrar aqui pro YouTube Fazer aquele encerramentozinho Agradecer a participação de vocês Lembrar todo mundo Gente Apoiem o Diário Plano em Alta Tamo aí Vindo esse ano forte Muito conteúdo Muitas ações Muito cara Entretenimento Informação Quero dar um upgrade No canal aí A partir da metade do ano Do A Metade Pro Fim Não vou fazer isso agora no começo Porque temos aí O planejamento O projeto da viagem Cobertura lá da Magic Com Amsterdã Inclusive Temos um vídeo aí Falando sobre Nosso financiamento coletivo Tá tudo se encaminhando Acredito que vai tá tudo certo Vou fazer muito conteúdo legal pra vocês E aí da metade do ano pra frente Eu quero investir mais na parte de equipamento do canal Trazer alguns conteúdos um pouquinho mais robustos Então conto muito com a ajuda de vocês Apoia-se Membro do canal Sub na Twitch Tudo isso ajuda muito Muito Beleza Então os links estão na descrição Obrigado por ter assistido a esse vídeo Manda um likezinho Uma inscriçãozinha se não é inscrito E um comentário de hashtag Pra quem chegou até o final Qual vai ser hoje O Farizinho Hashtag Liberty Seguros Hashtag Liberty Seguros Patrocina nóis É nóis Tamo junto Falou Beijo no coração Falou